Bom dia, senhores e senhoras, prazer enorme estar aqui em nome da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, recebendo a todos vocês. De imediato eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras que atenderam o nosso convite. Registro a presença entre nós do deputado Afonso Florencio, que é designado relator deste nosso trabalho, da subcomissão constituída aqui na casa, que tem como objetivo aprofundar a discussão sobre a participação do setor produtivo nacional na indústria de exploração, refino, do petróleo, enfim, nesta imensa cadeia produtiva que se organiza em torno da exploração e da produção do petróleo. Nós realizamos este seminário, que é uma iniciativa minha e do deputado Afonso Florencio, aprovada pelo requerimento número 86, 2012, e que, como eu disse, tem o objetivo de debater a participação do setor produtivo nacional na indústria do petróleo e propor políticas públicas para ampliá-lo. Esse seminário que nós vamos realizar, ele prevê, no dia de hoje, três painéis. O primeiro terá como tema a cláusula de conteúdo local nas atividades de exploração e produção de petróleo e de gás natural e o desenvolvimento da indústria de bens e serviços no Brasil. A possibilidade de expansão dessa política para outras atividades no setor petróleo. Antes de compor a mesa, eu queria, novamente agradecendo a presença de todos vocês, é um esforço que nós estamos fazendo aqui com o objetivo de recolher contribuições dos diferentes setores que têm a ver com o tema. Nós julgamos, tanto eu quanto o deputado Afonso e os demais membros desta comissão, de que a Câmara Federal pode e deve contribuir para que esse objetivo estabelecido pelo governo brasileiro de ampliar a participação do setor produtivo nacional na indústria de petróleo e gás seja, de fato, alcançado. Nós já temos essa política em andamento há alguns anos no Brasil. É chegada a hora de se fazer um balanço disso tudo e identificar quais são os pontos positivos, gargalos e mais do que isso. Nós temos a pretensão de colocar como objetivo dessa subcomissão a construção de iniciativas e políticas e ações que o poder legislativo pode produzir, ou mesmo sugestões e contribuições que podemos indicar para o poder executivo para que ele as implemente. Essa é a pretensão, digamos assim, dessa nossa subcomissão. Então, é muito importante mesmo para nós, que não somos especialistas nesse assunto, nós somos apenas parlamentares comprometidos com o desenvolvimento do nosso país, com a geração de emprego no nosso país, e, portanto, enquanto tal, queremos contribuir para que esses objetivos tão nobres sejam, de fato, alcançados. Estimular a indústria nacional, estimular o emprego nacional nesta cadeia produtiva tão importante. Então, para iniciarmos, nós gostaríamos de convidar para compor a mesa o senhor José Botelho Neto, diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, da Secretaria de Petróleo e Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério das Minas e Energias. Por favor. O Marcelo Mafra Borges de Macedo está a caminho, deve estar chegando, chefe da Coordenadoria de Conteúdo Local da Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustível, ANP. A sua senhoria, o senhor Edivaldan Júnior, gerente da Petrobras. E a sua senhoria, o senhor Antônio Guimarães, diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível, IBP. Esta será a nossa primeira mesa. Nós gostaríamos de registrar a indústria e presença dos senhores Márcio Moreira dos Santos Severini, vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Engenharia Industrial, da BIME. Oscar de Azevedo, coordenador do Comitê de Competitividade em Petróleo e Gás Naval e Offshore, da Fierx. Fábio Eidelweins, diretor de Integração de Sistemas da Autos S.A. Leandro Lopes dos Santos, gerente da Fial do Distrito Federal da STEMAC. E do senhor José Nelson Freitas, diretor da TAP Group. Antes de passar para as exposições, desejo informar as regras de condução aqui dos trabalhos desta nossa comissão, segundo o nosso regimento interno e conforme o que foi acordado com os senhores palestrantes, com os nossos convidados. Cada expositor terá o tempo de 20 minutos para as suas apresentações. Ao final das apresentações, nós vamos abrir um pequeno espaço para o debate com o público presente. Todos aqueles que desejarem participar terão a oportunidade de fazer a sua inscrição prévia numa lista que vai transitar no plenário. Ainda gostaria de informar que este evento será interativo com o público através do portal da Câmara dos Deputados no link edemocracia.câmara.gov.br. Ou edemocracia, mas o endereço então para aqueles que quiserem participar de forma interativa com o nosso seminário é edemocracia.câmara.gov.br. Muito bem. Dito isso, vamos de imediato para as apresentações dos nossos convidados. Concedo então a palavra ao senhor Antônio Guimarães para a sua apresentação. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Gostaria de saudá-lo, deputado, e agradecer o convite para o IBP participar desse importante seminário, trazer uma visão da indústria sobre a questão do desenvolvimento de fornecedores e do conteúdo local. O IBP, vou descer aqui para não atrapalhar a apresentação. O IBP é o Instituto Brasileiro do Petróleo, ele tem mais de 50 anos de existência. A preocupação do IBP é o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás natural no Brasil, de biocombustíveis. E o IBP, preocupado com o tema, decidiu fazer um estudo para buscar trazer elementos e sugestões onde a gente possa contribuir de maneira positiva com esse debate no Brasil. No IBP, nós estamos comprometidos com a questão do conteúdo local. Entendemos ser um item importante e uma forma de trazer desenvolvimento sustentável para o Brasil, conseguindo desenvolver conteúdo local em bases competitivas. Então, o IBP, ele contratou o desenvolvimento do estudo que se chama Políticas Públicas para o Desenvolvimento Socioeconômico a partir dos investimentos em exploração offshore. Então, aqui o foco desse estudo é exploração e produção offshore. E o objetivo é tentar maximizar esse valor que a gente discute do conteúdo local em termos socioeconômicos. Então, aqui de novo nós contratamos a BEM. A BEM é uma empresa que fez, uma consultoria que fez um estudo para o BNDES. Esse estudo tinha uma visão de governo, de como desenvolver a cadeia de suprimentos. E eles estão fazendo um estudo para a Fiesp. Então, a visão não só do governo, mas a visão dos supridores, de tentar desenvolver uma estratégia para potencializar o benefício socioeconômico pleno para o país com o desenvolvimento da indústria. Então, com esse background, nós contratamos a BEM para fazer esse estudo. E o que é a grande discussão? Logicamente, todos entendemos que o conteúdo local traz um benefício para o país. Mas não faltam estudos e diagnósticos que demonstram que existe, apesar de todo o esforço, existe um desafio ainda no país. Então, todos esses diagnósticos dizem que, apesar dos esforços, existe um gap de suprimento ainda significativo a ser resolvido. E o objetivo foi, então, analisar o porquê dessa existência e quais seriam os potenciais alternativas para que a gente pudesse, de maneira sustentável, resolver essa questão do suprimento. Então, essa curva aqui, ela é muito significativa porque ela dá uma dimensão do que aconteceu. E é importante ter um entendimento da questão. Se nós olharmos o histórico, esse aqui, esse é o histórico de investimento no país, até 2011, e aqui está uma projeção de 2012 em diante. Quando a gente vê esse histórico, a gente percebe a mudança que houve no país em termos de nível de investimento. Quando a gente olha aqui, quer dizer, o que nós temos hoje em vigor são vários blocos que tiveram rodadas diferenciadas ao longo do tempo e que tiveram diferentes regras de conteúdo local. E a que prevalece hoje é a rodada 7, que foi feita em 2005, quando o nível de investimento no país era da ordem de 6 a 7 bilhões de dólares em exploração e produção. Nessa época, quando se discutia conteúdo local, se a gente estivesse falando em 50% de conteúdo local, 50% de 6 ou 7 bilhões significava buscar um suprimento, a partir da indústria nacional, que tinha ociosidade à época, da ordem de 3 bilhões de dólares. Então, aqui é uma visão macroeconômica da questão. Dado o sucesso do próprio setor, em termos de sucesso exploratório, o Brasil teve um verdadeiro boom de investimento, que é muito bom para o país, dado que a gente tem agora o potencial de produzir muito mais, e isso também criou um novo desafio, quando a gente fala em cadeia de fornecedores. Quando a gente fala que em 2011, o nível de investimento médio foi da ordem de 30 bilhões, isso significa, se o objetivo era tentar buscar na indústria local um suprimento da ordem de 50%, isso significa 15 bilhões de dólares. Então, para você conseguir mudar o patamar que anteriormente, em 2005, era da ordem de 3 para 15, se percebe que o desafio do desenvolvimento da cadeia de fornecedores é um desafio que a gente tem a cumprir. Então, nenhuma outra indústria no Brasil cresceu cinco vezes neste período. Então, este crescimento aqui é significativo para se conseguir atingir esses objetivos. Se a gente considerar aí que a gente está falando num pico de 36 bilhões, que significa seis vezes mais do que a época que foram criadas as regras, sem dúvida nenhuma, a evolução que se precisa de desenvolvimento desse mercado é fenomenal. E, para tanto, nós precisamos também de mecanismos que façam, que consigam acompanhar este desafio. Bom, então, o que se percebe, e dado esses diagnósticos todos que são consagrados da indústria, se ele não for o objetivo do IBP reinventá-los, existem gargalos em várias áreas. Então, aqui são alguns quadros, eu não pretendo tentar entrar em detalhes, mas quando vocês olham a linha vermelha que tem nesses quadros, a linha vermelha mostra o que é a capacidade atual de suprimento em alguns dos itens. Então, aqui é casco, então a gente percebe que, seguindo aquela curva de investimento, vai haver um pico, depois tem um decréscimo. Essa aqui é a curva de módulos, que também apresenta um pico. E vários outros itens onde existem demandas críticas, que também apresentam picos e nós vamos ter dificuldade de suprimento. O que isso significa? Significa que, olhando aqui uma curva teórica, essa curva, este pico de investimento, que está muito acima do que é a capacidade atual, traz este desafio do qual eu mencionava de capacidade. Então, no pico, o que acontece? O dado, dentro da capacidade existente, se conhece o que é possível fazer em termos de conteúdo local. A partir do momento que a gente passa a capacidade existente, a capacidade de entregar conteúdo local é decrescente. Então, o desafio aqui é criar nova capacidade. E qual é o segundo desafio de criar nova capacidade, apesar da dimensão, quer dizer, com toda a dimensão que ele representa? É que, dado que a gente tem alguns anos, que a gente não tem novas rodadas de negócio, esta curva terá um decréscimo nos investimentos. Então, para a tomada de decisão de quem precisa instalar capacidade nova, eles precisam ter uma visibilidade de que eles serão competitivos no longo prazo. E mais, esta competitividade não é só para vender no Brasil. Se a demanda, se a capacidade instalada for além da demanda, ela teria que ser competitiva para exportação, que seria a gente materializar o maior valor para o país, criando uma indústria sustentável, competitiva internacionalmente, e que será sustentável no longo prazo. Então, este é o desafio. E para um desafio deste tamanho que se apresenta, o desafio requer foco. Nós precisamos focar naquilo que, estrategicamente, do ponto de vista de valor, a gente possa resolver. É a velha regra do 80-20. Se a gente tentar resolver tudo, talvez a gente não consiga os benefícios que a gente espera. Outra questão importante, é entender o alcance que o operador tem na cadeia. O operador, ele lida com um ou dois elos diretamente da cadeia. Quanto mais longe o operador está da cadeia, menor a influência que ele tem nos segmentos. Então, a capacidade de motivar a partir do terceiro elo, já é muito pequena. Então, provavelmente, a discussão, quando a gente fala sobre máquinas e equipamentos, é que nós dependemos de empresas que vão comprar as máquinas e equipamentos para poder montá-los. Então, se uma fábrica de módulos não tem capacidade no Brasil de produzir módulos, e a gente tem que comprar um módulo no exterior, esta compra do módulo no exterior, por falta de capacidade de produção do módulo no Brasil, evita que o restante da cadeia, como máquinas e equipamentos, seja movimentado. Então, estes gargalos têm que ser atacados. Então, nós tentamos, para tentarmos fazer esta discussão de focos, entender o que é este valor do conteúdo local que tanto a gente busca. Então, do ponto de vista socioeconômico, quando se fala conteúdo local, o que é conteúdo local? O que é o valor estratégico deste conteúdo local? Então, a consultoria fez uma pesquisa com o governo, agência reguladora, operadores, supridores, mais de 75 entrevistas foram feitas, para tentar identificar coletivamente, o que era esta percepção de valor do conteúdo local. E o que está nesta bolota, representa o que a gente entende que é a convergência do que todos os stakeholders que falam sobre o conteúdo local, gostariam de ver em termos de valor. Que é PIB, investimento, emprego, e aqui é emprego só o número de empregos, aí existem outros que dizem, não, não é só emprego, nós queremos agregar valor ao Brasil, então nós queremos mão de obra qualificada, significa outro tipo de segmento. E nós queremos localizar a produção e o PIB no Brasil. Logicamente, existe uma visão empresarial que diz, queremos fazer tudo isto, não é uma atividade filantrópica das empresas, ela é feita porque existe uma oportunidade de negócio onde a empresa será competitiva, e ela terá rentabilidade para poder gerar todo este benefício socioeconômico. Existe a visão de governo, que diz que é importante o cumprimento das obrigações de conteúdo local, e o aumento da produção com o aumento de conteúdo local, o que é bastante justo. E esses fatores, dentro do nosso estudo, foram utilizados para movimentar a equação socioeconômica que nós utilizamos, para fazer uma priorização, então, de quais segmentos que respondem melhor do ponto de vista socioeconômico, para entregar valor para o país, esse valor que a gente espera. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi separar alguns segmentos que eles trazem um valor natural para serem perseguidos, que são os segmentos ligados à área de produção. E por quê? Porque uma das grandes discussões da indústria é a questão de falta de previsibilidade dos investimentos. E, nesse sentido, a curva da produção é uma curva que, na medida em que você agrega a produção, ela é crescente e ela não tem grandes soluços. Então, ela traz uma previsibilidade maior. O que traz uma oportunidade para desenvolver empresas e, potencialmente, empresas nacionais que já existem no Brasil, que possam, eventualmente, até se internacionalizar. E esse seria um grande benefício à internacionalização dessas empresas nacionais. A próxima área de foco é a parte onde a gente lida com os investimentos em equipamentos, que a gente costuma chamar de CAPEX. Então, no investimento em equipamentos, o que nós fizemos? Nós analisamos a relevância da demanda e, aqui, nós analisamos o que é esta atratividade socioeconômica representada por aqueles itens que eu mostrei de cada segmento. E, aí, nós criamos dois focos. Um foco emprego e o próximo foco é o foco tecnologia. O que nós pudemos observar é que, das duas figuras, os segmentos que aparecem ali no topo são, basicamente, os mesmos. E tem uma série de segmentos que aparecem aqui em uma segunda faixa que são muito similares. Então, do ponto de vista de robustez, o que nós fizemos? Nós priorizamos os segmentos que respondem tanto muito bem a área de tecnologia, porque é importante para poder criar um futuro competitivo para essas indústrias, como respondem muito bem na equação emprego. E, aqui, nós trouxemos uma visão de quais os dez setores, incluindo os de produção e aqueles da parte de desenvolvimento, que seria o CAPEX, que respondem melhor a esta equação socioeconômica de maximizar o valor para o país dentro de um foco. E como é que a gente pode demonstrar que esses segmentos trazem, realmente, um maior valor se a gente tentar utilizar uma regra 80-20? Esses segmentos somados, eles representam quase 80% dos postos de trabalho criados, se nós formos focar somente nesses segmentos. Trouxemos, esses segmentos, eles representam praticamente 80% do faturamento, mais de 80% do investimento. em termos do valor agregado do emprego que eles geram, todos os segmentos puxariam esta média da renda média da indústria do petróleo, eles puxariam a renda média do petróleo para cima, eles não diminuiriam a renda, e eles, basicamente, os dois segmentos ligados ao CAPEX, eles puxam a inovação em termos de tecnologia, porque eles têm alto percentual de investimento de P&D. Somente a área de produção que não é intensiva em P&D. Então, isso mostra que, se nós focarmos somente em 10 segmentos, o que é muito mais fácil de administrar, nós conseguiríamos entregar valor para o país com foco. Então, o que nós fizemos para complementar essa visão? Não basta só saber quais setores melhor respondem a essa equação macroeconômica. Nós precisamos de políticas viabilizadoras e precisamos entender qual é o papel do conteúdo local para complementar essas políticas viabilizadoras. Dentro desse aspecto das políticas viabilizadoras, o que eu gostaria de ressaltar é este objetivo das políticas, que seria gerar atratividade diferenciada no Brasil para manufatura, inovação e exportação e ou internacionalização das empresas para que elas venham aqui se instalar. Sejam as empresas nacionais, porque tem uma visibilidade da rentabilidade que vão ter, da competitividade que vão ter ou as empresas internacionais possam decidir que o Brasil será para essas empresas um hub de suprimento não só para o país mas também para a exportação, para as geografias onde nós podemos atender. Se assim não for, nós não estamos criando de fato uma indústria que vai ser capaz de enfrentar aquele desafio da queda eventualmente dos investimentos. E a política de conteúdo local como um complemento a essas políticas viabilizadoras ela viria a reforçar o foco as áreas foco complementando o esforço feito por essas políticas. Política de conteúdo local somente não gera investimento em capacidade. O que gera é a visibilidade das empresas em que elas poderão ser capazes de serem competitivas no futuro. Então em termos das políticas viabilizadoras o que nós fizemos elas são existem quatro pilares aqui quatro dimensões que sustentam essas políticas viabilizadoras. O primeiro é a sustentação da relevância da demanda e por que ela é importante porque se não tiver demanda não tem visibilidade para que haja um investimento. Então esta é a curva é uma das curvas dos cenários que nós temos que demonstram o que é hoje a visão desta demanda. Dada a falta de rodadas e dado o sucesso aqui que vai criar um pico de investimento esta falta de rodadas traz uma incerteza sobre o futuro dos investimentos o que dificulta muitas empresas a fazerem seus investimentos o que vem a reforçar a tese de que precisamos desenvolver empresas que sejam competitivas independente desta demanda para que elas possam ser exportadoras quando não houver demanda no Brasil. A outra questão é o estabelecimento de clusters clusters que permitam estas empresas se estabelecerem em um ambiente extremamente competitivo e por que isso? Porque cluster não é um amontoado de empresas operando cluster é uma organização produtiva de alta eficiência e de alta produtividade é onde você tem infraestrutura industrial urbana de acesso institucional que maximizam a competitividade dessas indústrias e eu vou dar um exemplo aqui tem um cluster da Coreia é um cluster que tem 85 km² na costa da Coreia este cluster somente este cluster tem 33 berços de atracação tem uma série de segmentos instalados com petroquímica ácido naval e metal máquinas e equipamentos neste cluster se tem uma siderúrgica somente neste cluster que produz 18 milhões de toneladas de aço no Brasil nós temos menos de 50 milhões de toneladas no Brasil inteiro instalado em capacidade de produção de aço e só aqui eles tem 18 eles tem malha ferroviária integrada e este cluster na Coreia ele está pronto para exportar e por que ele é muito competitivo? porque dada esta configuração eles conseguem ter redução de 5% a 8% na logística 10% na logística de exportação porque eles já estão na costa mas a interação entre as empresas traz mais 3% 4% de competitividade e eles chegam na Europa 10% a 15% mais baratos que o produto europeu então se nós queremos ser competitivos lá fora brigando para suprir a África o Golfo do México e as outras geografias nós não podemos pensar em competitividade de quem está vindo competir com a gente aqui a gente tem que pensar que nós vamos criar competitividade para ir brigar com este pessoal lá na costa da África porque é com eles que nós vamos estar brigando não só aqui mas lá o outro elemento fundamental é o domínio da função de engenharia sem o conhecimento da engenharia engenharia é o básico onde se começa o design o know-how sem esse conhecimento a gente não consegue o desenvolvimento do design nacional para o desenvolvimento da indústria nacional nesse sentido não é só empresas de engenharia é toda a cadeia tem que falar engenheires então nós temos que formar pessoas capazes de entender as questões de desenvolvimento de produto e engenharia e mais se a gente quiser ser agressivo trazer este know-how para o país dentro do estudo a gente traz uma sugestão bastante agressiva que seria o seguinte não seria tão caro para o país e teria um alto valor agregado se nós fomentássemos as empresas de engenharia a irem comprar empresas de engenharia lá fora e por último eu vou falar um pouco sobre a atratividade que seria política econômica pura onde nós daríamos incentivos ao desenvolvimento dessa indústria para localização que são os interincentivos econômicos que são importantes eventualmente até tratando inicialmente uma compensação da diferença de custo de importação dada a curva de aprendizagem da indústria nacional temos que atacar os custos dos fatores como a energia elétrica os impostos o custo da área temos que tratar dos investimentos educação inovação exportação e incentivos financeiros esses são os clássicos incentivos que normalmente se dá à indústria e para terminar eu vou pontuar o que seria uma visão de política de conteúdo local que pudesse reforçar tudo isso que foi colocado tanto o foco quanto apoiar toda essa política viabilizadora se fosse implementada pelo governo o que nós vemos quer dizer é que o processo de desenvolvimento de fornecedor ele tem um ciclo e esse ciclo passa primeiro nós temos a fase de exploração onde se investe normalmente por uma produção de 100 mil barris em águas profundas algo em torno de 500 milhões de dólares a fase de desenvolvimento ela é 10 vezes maior pelo menos é algo em torno de 5 bilhões então o verdadeiro valor aonde se pode desenvolver fornecedores está em levar um projeto onde se descobre petróleo para esta fase se a gente não alcança esta fase o desenvolvimento de fornecedor não acontece por quê? porque as empresas tem uma baixa capacidade de investimento nessa fase e elas passam quando elas tem visibilidade com relação a viabilidade econômica de desenvolver o projeto a poder investir muito mais nesta fase isto complementado por alguns programas como Multifor que é um programa da Unip eu espero que eles venham a discutir desenvolvimento de fornecedores e o Platec se tornaria algo muito mais robusto em termos de desenvolvimento de fornecedores o que nós precisamos é sim um grande programa de desenvolvimento de fornecedores então as políticas públicas nesse sentido deveriam favorecer esta tomada de decisão e como última sugestão aqui fica o que que seria por exemplo uma evolução do modelo atual que já tem trazido os grandes benefícios com relação ao conteúdo local o que que seria uma evolução potencial desse modelo do ponto de vista conceitual que poderia incorporar algumas dessas questões que a gente colocou de desenvolvimento de fornecedores dada o desafio que a gente entende hoje que existe falta de capacidade durante as licitações seria reconhecido uma faixa de conteúdo local possível dado que conteúdo local não é um ponto não existe uma receita que todos os projetos conseguem fazer a mesma coisa cada projeto dependendo da disponibilidade do suprimento vai conseguir atingir um nível de conteúdo local diferenciado você teria uma faixa então digamos que se aqui é o alvo que o governo está buscando 55, 60% do conteúdo local seria entendido o que que seria o mínimo possível de ser feito hoje em dia digamos se fosse 40, 45 ou 35 o que que é este mínimo dada o desafio de capacidade e seria introduzido nesse conceito um investimento viabilizador que viria complementar este intuito do conteúdo local de gerar valor se existe um desafio para se atingir o alvo quem conseguir atingir o alvo não precisaria investir para complementar este valor que é esperado para o Brasil mas se for provado a ANP se os operadores provam que existe uma falta de capacidade elas passariam a ter uma obrigação complementar de investir no desenvolvimento desta capacidade que falta hoje então se uma empresa pode fazer 35 e ela investe a próxima que for fazer o projeto faz 38 40 a outra vai fazer 45 e nós criamos um ciclo positivo de desenvolvimento da indústria nacional a partir dos próprios operadores e esses investimentos poderiam ser usados em vários itens para eliminar gargalos da indústria então seja em inovação desenvolvimento de capacidade infraestrutura educação ou mesmo na curva de aprendizagem das empresas daquelas que estão começando a investir e ainda estão passando pelo processo de desenvolvimento da sua cadeia de fornecimento então esse estudo ele é muito mais complexo ele é muito maior do que isso que foi apresentado hoje eu tentei trazer rapidamente uma visão para este grupo e nós estamos lá no IP à disposição para poder se for necessário aprofundar essa discussão eu agradeço a oportunidade por poder dividir isso com vocês e eu fico à disposição obrigado professor Antônio Ibarães pela sua contribuição e certamente vamos usá-la muito no nosso documento então gostaríamos agora de convidar o senhor Edivaldo Júnior para a sua manifestação bom dia a todos meu nome é Dan eu sou gerente de conteúdo local da Petrobras e agradeço o convite do deputado Zuc para ministrar aqui essa palestra sobre as ações da Petrobras quanto a conteúdo local primeiramente eu quero dizer que o objetivo dessa apresentação está muito focada nas iniciativas e nos resultados que a gente já obteve relativos ao tema de desenvolvimento de conhecedores de conteúdo local o modelo de governança do assunto conteúdo local hoje está ligado diretamente ao presidente presidente Graça e na qual tem um passador obrigado está ligado diretamente ao presidente Graça e o assessor da presidente para conteúdo local e assuntos de promite que é o Paulo Alonso eu hoje respondo por essa gerência de conteúdo local e tenho também uma gerência irmã que é de capacitação profissional da indústria devido a importância que nós vemos também quanto a parte de capacitação de pessoal os assuntos de conteúdo local hoje são decididos em uma comissão de conteúdo local que é formada por representantes de todas as áreas de negócio e suportada pelas demais áreas da companhia quando existem assuntos correlados isso é importante porque o assunto de conteúdo local a posição da Petrobras é que a resposta não é só quanto às exigências da INP e dos contratos de concessão e sim de como a Petrobras vê a indústria nacional então na agenda da apresentação eu vou trazer primeiro aqui o plano de negócio de gestão apenas para ter uma ideia do desafio que é o plano de negócio de gestão da Petrobras a política de conteúdo local da Petrobras efetivamente e algumas ações e resultados no desenvolvimento do conteúdo local e eu digo algumas ações não é exaustivo porque eu trouxe aqui algumas que merecem destaque na verdade as outras mereceriam destaque também mas para não ser muito numeroso no número de iniciativas de resultados eu trouxe algumas para ilustrar as ações que têm sido realizadas dentro da companhia bem selecionei algumas lâminas do plano de gestão plano de negócio de gestão e eu destaco aqui que os nossos projetos estão sendo organizados de uma maneira integrada tanto do IP de exploração e produção quanto do abastecimento quanto do gás e energia eles são vistos de uma maneira uníssona uma maneira consolidada buscando o máximo de sinergia entre os ativos está pautado no desempenho na disciplina de capital muito importante na visão empresarial e na prioridade dos investimentos sem esquecer nunca da segurança do meio ambiente o plano de investimento da Petrobras ele monta em 236,5 bilhões de dólares isso é um desafio isso é um desafio não só para indústria em fornecimento mas é um desafio para a Petrobras para conseguir gerenciar e implantar todos os empreendimentos no prazo no custo e nas especificações técnicas requeridas desse plano de investimento 60% 141,8 bilhões de dólares são relacionados à área de exploração e produção ainda quanto ao plano de negócio e gestão da Petrobras nós temos que o conteúdo local é um dos pilares para a realização desse investimento então nós temos um programa de gestão que ele está pautado aqui sempre na gestão integrada de portfólio da companhia e na parte de SMS mas pautado também no relacionamento da Petrobras com a sua indústria fornecedora de bens e serviços e o que é esse programa de conteúdo local o que é essa gestão de conteúdo local que o plano de negócio faz menção a primeira mensagem que a gente traz e a Presidente Graça tem colocado isso de maneira bem enfática em todas as apresentações em todas as entrevistas que ela dá é que o conteúdo local não é um dogma nacionalista mas uma ferramenta de gestão que viabiliza ganhos operacionais a Petrobras vê conteúdo local como uma oportunidade de ter fornecedores capacitados para melhorar a sua operação continuando a motivação assistência técnica mais eficiente maior suporte pós-venda maior disponibilidade operacional dos seus ativos redução de estoques redução de tempo de transporte prazo de entrega e outros ganhos operacionais tantos que são viabilizados pela proximidade física e pela proximidade de idiomas a proximidade de posicionamento da indústria nacional frente aos desafios da operação da companhia e o objetivo então é aproveitar ao máximo a capacidade competitiva e aqui eu faço um parênteses eu dou uma pausa pra falar sobre competitividade é muito importante que a indústria nacional seja competitiva com 286 bilhões de investimento a Petrobras ela tem um investimento ela não pode se financiar ela vai ter dificuldades em se financiar mais do que o plano de negócio já prevê esse investimento grade como todos os senhores devem saber é uma variação financeira que instituições internacionais fazem sobre o grau de endividamento das empresas então pra arrecadar pra conseguir viabilizar um investimento de 236 bilhões a Petrobras tem um grau de alavancagem se ela aumentar esse grau de alavancagem e se dividar mais para conseguir fazer esses investimentos ela obviamente perde investimento grade e coloca em xeque o plano de investimentos então ter uma indústria competitiva dentro do que foi previsto no projeto dentro do EVTE dentro do que os empreendimentos previram investimentos é significativamente importante pra gente então continuando capacidade competitiva da indústria nacional de bens e serviços para atendimento da demanda do nosso plano de negócio e gestão com prazos e custos adequados às melhores práticas de mercado o plano de ação aqui também chama atenção pelo seguinte a primeira iniciativa que nós temos é traduzir esse plano de negócio e gestão em demanda de bens e equipamentos para conseguir dar visibilidade do que a indústria nacional consegue e não consegue fazer essa visibilidade na verdade ela é analisada frente a capacidade da indústria nacional e a Petrobras ela tem uma boa visão ela tem indicadores que informam que demonstram o que a indústria nacional consegue e o que ela não consegue fornecer o que existe fabricação nacional e o que não existe fabricação nacional frente a essa análise da capacidade de fornecimento da indústria local é feita então a inserção de cláusulas contratuais com exigência de conteúdo local mínimo todos os contratos de investimentos hoje da Petrobras saem com exigência de conteúdo local mínimo o monitoramento da aplicação desses contratos indicando qual é o índice de conteúdo local e o acompanhamento da realização desse índice de conteúdo local e por último o registro em um nosso banco de dados para retroalimentar a informação sobre a capacidade da indústria em atender a demanda de bens e serviços e por que conteúdo local como a Petrobras vê conteúdo local e qual a importância do conteúdo local para o país e para as empresas nós entendemos que existem ganhos potenciais significativos tanto para o país quanto para as operadoras e aqui eu fui um pouco mais amplo para não falar apenas da Petrobras para o país geração de emprego e renda diversidade da economia crescimento sustentável da economia ou seja para o país conteúdo local é muito importante pois viabiliza uma série de ganhos que são repassados para a sociedade porém para as operadoras isso conteúdo local também é muito importante e assim que a Petrobras o vê como uma oportunidade de melhorar o seu mercado supridor importantíssimo proximidade de fornecedor operação eu uso sempre um exemplo que uma gerente executiva lá da área de exploração e produção Solange Guedes utilizou uma vez e eu gostei muito ela deu o seguinte exemplo se uma plataforma um FPSO que esteja operando no Golfo do México tiver algum problema operacional lá algum equipamento precisar de alguma manutenção parou por algum motivo ele tem ele consegue esse FPSO consegue entrar em contato com seus fornecedores que estão em Houston e rapidamente esse deslocamento é feito e o problema é sanado inclusive com o fornecimento de partes e peças porém se a gente tem esse mesmo FPSO operando em um campo em uma bacia de campos e essa mesma bomba tiver o mesmo problema e a gente precisar efetivamente de um fornecedor que está em Houston a dificuldade dele chegar o tempo de deslocamento a dificuldade de idiomas a dificuldade de peças de reposição e inúmeras outras dificuldades impactam efetivamente nosso diferencial em operação então ter fornecedores próximos da operação esse exemplo é meramente ilustrativo mas dá uma noção de quão importante é ter fornecedores locais capacitados e competitivos próximos da nossa operação dentre outros ganhos que nós identificamos redução de dependência da mão de obra expatriada aumento da capacidade de inovação dos nossos fornecedores claro se eles estão próximos conhecem a nossa operação tem uma capacidade de inovar maior do que os que estão fora do país disponibilidade de assistência técnica local por favor e a política de conteúdo local da Petrobras em dezembro de 2011 foi aprovado o seguinte texto com a política de conteúdo local da Petrobras que já está em vigor e implantado na companhia os projetos das contratações da Petrobras devem suportar os desafios do plano estratégico e assim maximizar o conteúdo local em base competitiva e sustentável vejam senhores sempre existe a informação de competitividade e sustentabilidade na 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 quando a gente fala sobre o conteúdo local a Petrobras sempre está preocupada sobre competitividade e a sustentabilidade do mercado fornecedor e a sustentabilidade aqui não é apenas ambiental não a sustentabilidade de longevidade da continuidade do investimento da continuidade do mercado fornecedor acelerando o desenvolvimento do mercado onde atua e serem pautados pela ética e geração continuada de inovação essa política de conteúdo local ela possui seis diretrizes em que eu cito aqui a disciplina de capital a integração de suprimentos a padronização do assunto conteúdo local para toda a companhia desenvolvimento de conhecedores locais a engenharia nacional e lacunas tecnológicas no cerne da disciplina de capital é quase que autoexplicativo e eu já comentei anteriormente é imprescindível que os custos do conteúdo local não sejam superiores aos preços praticados internacionalmente nós precisamos ter empresas competitivas no Brasil o que nós queremos que a Petrobras entende é que o desenvolvimento de empresas de classe mundial no Brasil e que sejam capazes de exportar que sejam capazes de atuar de forma competitiva é imprescindível então na disciplina de capital temos um foco no custo no prazo dos empreendimentos e acompanhamos sistematicamente através de curvas S a realização dos nossos empreendimentos quanto a diretriz de integração de suprimentos a tradução do plano de negócio em quantidade de equipamentos e de serviços viabiliza um planejamento melhor das contratações de forma que possam ser consolidadas as demandas e sejam traçadas estratégias de contratação e aí utilizamos aqui formas diferenciadas de contratação que venham a viabilizar a fabricação nacional de determinados equipamentos ou o desenvolvimento de empresas que prestem determinados serviços padronização do conteúdo local no Petrobras como eu falei anteriormente a política de conteúdo local ela é implantada em todas as áreas de negócio hoje como todos sabem a ANP tem uma exigência de conteúdo local especificamente para a área de exploração e produção advinda do instrumento contratual do contrato de concessão então dentro do contrato de concessão nós temos cláusulas contratuais que exigem conteúdo local para as operadoras a Petrobras entende que temos realmente que ter as cláusulas contratuais que a gente responde as cláusulas contratuais porém nós entendemos também que existem ações na área de abastecimento na área de gás e energia que venham a gerar aqueles ganhos identificados como estratégicos para a companhia então hoje na Petrobras existe uma padronização do conteúdo local em todas as áreas de negócios utilizando as mesmas metodologias que a ANP exige para a exploração e produção hoje na área do gás e energia e do abastecimento existem cláusulas contratuais da Petrobras com seus fornecedores exigindo conteúdo local mínimo e exigindo a cartilha de conteúdo local como modelo de aferição além da necessidade de certificação fornecedores locais suporte ao desenvolvimento de fornecedores locais visando a substituição competitiva das importações dos equipamentos que são estratégicos para a companhia ter foco é importante e não é função da Petrobras desenvolver todo e qualquer mercado onde ela possa ter alguma interação na verdade o que é feito é uma análise sobre a demanda o nível de demanda que o plano de negócio vai gerar a necessidade do equipamento necessidade de operação e a viabilidade de fornecimento daqueles equipamentos dentro do mercado nacional então o desenvolvimento de fornecedores aqui ele é feito sim em uma forma muito estratégica de uma forma muito focada muito direcionada para a companhia e esse não é um processo novo que vem com a política a Petrobras já faz há mais de 20 anos desenvolvimento de fornecedores ao invés de termos de cooperação através de contratos de desenvolvimento e outros tantos instrumentos contratuais instrumentos jurídicos que viabilizam o fornecimento e o desenvolvimento de empresas locais a política de conteúdo local aqui ela veio para organizar melhor para dar um enfoque de conteúdo local aos desenvolvimentos porque a Petrobras ela desenvolve fornecedores não só no Brasil como também no exterior desde que não haja capacidade de desenvolvimento de fornecedores no Brasil vou fazer também um adendo aqui depois eu até entro em maiores detalhes mas uma das estratégias de desenvolvimento de fornecedores é a atração de empresas internacionais já supridoras já detentoras de tecnologia que já são historicamente fornecedoras da Petrobras a virem se instalar no Brasil essa é uma uma rota de atuação é importante para o desenvolvimento do mercado local a parte de engenharia ela é determinante eu fico feliz que no estudo do IBP ele também também apareça como um cerne porque a gente entende a Petrobras entende que a engenharia é o berço se a gente tiver uma engenharia forte, estruturada com capacidade principalmente de projetos básicos de elaboração de projetos básicos nós temos um diferencial competitivo significativo até pelo seguinte é no projeto básico em que são iniciados os desdobramentos as caracterizações dos equipamentos que vão compor aquele empreendimento então se o fornecimento se a engenharia for nacional se o projeto básico for nacional as chances daqueles equipamentos virem a ser fornecidos pelo Brasil aumenta significativamente mais uma mais uma outra uma outra diretriz também tão importante quanto é a lacuna tecnológica a política de conteúdo local tem o viés de olhar para as lacunas tecnológicas os desafios tecnológicos e tentar solucioná-los mitigá-los através de empresas nacionais então o desenvolvimento de empresas nacionais de cunho tecnológico seja eles por spin-offs de universidades seja eles por desenvolvimento de empresas efetivamente de engenharia nacional é satisfatório para 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 a implantação do nosso plano de negócio eu chamo também a atenção para a atração de centros de pesquisa para o Brasil nós temos hoje aí uma iniciativa de sucesso em que mais de 10 empresas já estão se estruturando seus planos seus centros de pesquisas na ilha do fundão essa iniciativa ela é bastante ela é vista como bastante bastante satisfação porque traz para dentro do Brasil traz para para dentro da indústria a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e aí então eu trago algumas ações e os resultados dessas ações de conteúdo local primeiramente não tem como falar de ações de conteúdo local sem falar do PROMIMP que é o programa de mobilização da indústria de petróleo e gás nacional o PROMIMP foi estabelecido pelo então presidente Lula em 2003 pelo decreto 4925 e ele tem o objetivo de maximizar a participação das indústrias nacionais de bens e serviços em bases competitivas e sustentáveis na implantação dos projetos de óleo e gás no Brasil e no exterior o modelo de governança do PROMIMP ele é coordenado pelo MME tem a participação do MIDIC da Petrobras do BNDES IBP e ONIP ou seja toda a indústria seja ela em nível de governo em nível de operador ou em nível de supridores está representada dentro do PROMIMP é desdobrado também pelos ministérios pela Petrobras pelo PROMIMP pela ONIP associações IBP e BNDES e nos comitês setoriais que são os desenvolvedores dos projetos efetivamente tem representantes aqui de toda a indústria e qual é o modelo principal de desenvolvimento do PROMIMP qual é o modelo principal de identificação de lacunas de fornecimento o PROMIMP então que ele viabiliza é um diagnóstico da demanda de investimento não só da Petrobras como de todos os operadores no Brasil um diagnóstico da capacidade de oferta do mercado nacional e cruzando essas duas informações a identificação de lacunas que a indústria nacional não possa vir a fornecer e então propor projetos e desenvolver projetos que viabilizem um aumento da competitividade do mercado nacional da mesma forma outra origem de projetos que geram aumentam a competitividade da indústria nacional é a interação com a indústria onde a própria indústria identifica quais são os gargalhos quais são as dificuldades que ela está sofrendo no relacionamento com as operadoras então os projetos visam aumentar a competitividade da indústria nacional existem constantes discussões e análises da indústria para identificar pontos que impactem negativamente a competitividade e assim realização de projetos propor a realização de projetos e até hoje desde 2003 já foram realizados 150 projetos eu trouxe também aqui um slide que eu acho importante sobre rotas de atuação para desenvolvimento dos conhecedores nós temos então um aumento de demanda temos uma capacidade hoje da indústria nacional de conhecimento e temos uma relação de bens e serviços que são fornecidas através de importação a gente entende que se nada for feito essa capacidade da indústria nacional vai se manter estável é uma premissa e proporcionalmente esse nível de importação também vai se manter estável só que com o aumento da demanda com a demanda futura haverá aqui um um crescimento da demanda de bens e equipamentos que hoje não existe e que não é nem nacional nem importado ele pode vir a ser importado se não houver nenhuma iniciativa ele pode vir a ser nacional se nós formos bem sucedidos em todas as iniciativas que viabilizem o aumento da competitividade da indústria nacional e quais são as rotas que foram identificadas para que essa área aqui seja atendida nacionalmente bem a primeira e a mais rápida dela é a ampliação da capacidade produtiva dos nossos fornecedores consagrados com o aumento da demanda possivelmente esses fornecedores atuais podem não ter a capacidade fabril necessária para atendimento da demanda então o aumento da capacidade produtiva é a primeira e a mais simples dela o segundo é desenvolver a competitividade de setores de média competitiva competitividade média competitividade aqui eu preciso colocar um conceito o que a gente entende de empresas competitivas de média competitividade e sem produção nacional agora que eu vi aqui que meu tempo já está adiantado mas eu vou passar rapidamente empresas de alta competitividade são empresas que independente do mercado externo elas conseguem fornecer para o Brasil independente do aquecimento da economia mundial empresas de média competitividade fornecem para o Brasil a depender de fatores conjunturais como por exemplo o preço do a taxa de câmbio o aquecimento da indústria fornecedora mundial preço de insumos o terceiro desenvolvimento de novos entrantes na cadeia de petróleo e gás e aqui eu cito spin-offs de universidades aqui eu cito novas empresas de engenharia incentivo as associações de empresas estrangeiras e as empresas estrangeiras com capacidade já atual de fornecimento no exterior que venham se instalar no Brasil e transportar essa tecnologia que eles detêm esse conhecimento que eles detêm lá fora para o Brasil por favor então eu trago aqui já na reta final da apresentação algumas iniciativas e alguns resultados que já foram obtidos com o desenvolvimento da indústria nacional um dos desafios que nós temos aqui é como com o nível de investimentos previstos como ampliar a capacidade competitiva da indústria nacional de bens e serviços as ações tradução dessa demanda em máquinas e equipamentos e utilização da estratégia de contratação para desenvolver fornecedores locais resultados já conseguimos revitalizar a indústria naval e offshore brasileira com investimentos em modernização de estaleiros construção de navios de novos estaleiros e canteiros através de licitações de sondas de FPSOs e de navios substituição competitiva de importação aumento da capacidade de fornecimento instalados e a parte de instalação de fornecedores internacionais no Brasil essas duas rotas de atuação elas são bem comuns dentro da estratégia corporativa da Petrobras de nacionalização de substituição de importação financiamento da cadeia produtiva foi identificado junto com a indústria que a parte de financiamento o custo de financiamento era impactante para o seu no nível de competitividade de fornecimento então foi desenvolvido o programa Progredir e os programas de FIDICS que é fundo de investimento em direito creditório em que no Progredir já foram viabilizados 3,8 bilhões de financiamentos com uma redução média de 25% nas taxas praticadas no mercado e nos FIDICS 3,5 bilhões de investimentos já viabilizados a parte de pequenas e médias empresas também é visto como um ponto importante para a inserção na cadeia de fornecimento de petróleo e gás por quê? elas representam 99% das empresas formais no Brasil e 57% da geração de emprego são geradas dentro de pequenas e microempresas existe um convênio entre a Petrobras e o Sebrae que viabiliza que prepara essas empresas para a inserção nesse mercado que é diferenciado de petróleo e gás e que até hoje já foram realizados 78 milhões de investimentos em 15 estados mais de 11 mil empresas já participaram desse convênio temos postos avançados que auxiliam essas empresas a se cadastrarem nos cadastros nos registros e cadastros da indústria de petróleo seja a Petrobras seja a da Unip e já foram realizados mais de 100 rodadas de negócio com uma estimativa do próprio Sebrae de 4,5 bilhões de reais em negócio a parte de capacitação de pessoal também muito relevante nós temos a iniciativa do PNQP que é o programa de qualificação de pessoal do Prominc que já qualificou mais de 90 mil empregados e a meta é qualificar mais de 200 mil no plano de negócio até 2016 esses alunos dentro do PNQP os alunos que estão desempregados recebem uma bolsa de auxílio de 300, 600 ou 900 reais a depender do nível de escolaridade que o curso exige e já foram investidos 250 milhões em qualificação de pessoal Bem, agradeço a atenção de todos e estou disponível para perguntas Obrigado Dan pela sua contribuição e de imediato nós vamos convidar então o senhor Marcelo Mafra Borges de Macedo representando a ANP para a sua apresentação Todos os paineristas já observaram que sempre atrás deles tem um painelzinho que percorre ali que estabelece o tempo se a gente pudesse observar rigorosamente o tempo a gente vai conseguir concluir o nosso seminário no tempo previsto eu agradeço a gentileza Deputado vou ficar de olho no relógio aqui um olho no peixe outro no gato vou ficar de olho no relógio Deputado Ronaldo bom dia cumprimento aos demais membros da mesa Deputado Florencio agradeço novamente oportunidade daqui para fazer uma exposição em nome da diretora geral da ANP Magda Chambriar desculpa a minha voz fugiu de um resfriado aí tentei tomar um chá de alho com limão mas não adiantou muito não vamos em frente que o tempo está passando então o objetivo hoje senhores é trazer uma uma visão mais ampla da experiência da ANP na implementação das políticas de conteúdo local uma vez que as políticas de conteúdo local são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Energética pelo Ministério de Minas e Energias a ANP é o braço operacional que uma vez determinadas regras as regras que vão para os contratos de concessão as regras que estão no contrato de exceção onerosa a ANP vai monitorar e buscar a execução dessas regras então a principal atribuição da minha área da qual eu comando que é a coordenadora de conteúdo local é a gente monitorar e fiscalizar os contratos de concessão então eu conversei com a Magda e ela falou Marcelo olha só vamos apresentar uma visão mais orgânica mais ampla prática resultados observando as políticas estabelecidas de conteúdo local ao longo do tempo desde a primeira rodada de licitação até a décima rodada de licitação o resultado prático das fiscalizações de conteúdo local desses contratos o monitoramento do investimento executado pelos operadores ao longo desse período os dados advindos da certificação de conteúdo local hoje antes de vir pra cá passei lá pela equipe falei olha só fecha aí pra mim passa a régua fecha a conta quantos certificados de conteúdo local foram emitidos desde o dia 12 de setembro de 2008 até agora foram 18 mil certificados então com 18 mil certificados a gente começa a diminuir a neblina a gente começa a enxergar melhor qual é o real potencial de conteúdo local que a indústria vem praticando o que significa isso quando a gente cruza começa a cruzar esses dados quais são as imagens que vão surgindo o objetivo da Magda justamente foi isso Marcelo olha leva essa apresentação mais ampla mostrando alguns aspectos da política da execução da política da implementação da política pela ANP vamos lá então quadro atual vou passar rápido por aqui Brasil país enorme dotado de 38 bacias sedimentares 29 são considerados os principais bacias sedimentares porém só 4.3% dessa área toda está concedida está sendo trabalhada em termos de exploração e produção ou seja existe um potencial enorme para frente para o futuro se a gente só está com 4.3% tem uma expansão enorme potencial enorme que pode ser que pode ser buscado ao longo do tempo no médio e longo prazo ao final de outubro de 2012 nós temos 290 blocos em atividades exploratórias é o nível mais baixo de todos os tempos em atividade exploratória a interrupção das rodadas de licitação agora em dezembro de 2012 boa parte desses blocos serão devolvidos temos hoje 417 campos em produção muitos campos os principais campos são menores claro boa parte desses 417 são campos que produzem pouco os principais campos estão aqui nessa região e na verdade o que que se projeta para frente na verdade é muito além da autossuficiência a autossuficiência já está conquistada de forma relativa mas o que se busca é a integração do país redução das desigualdades regionais ou seja utilizar esse fluxo absurdo de investimento gerado pela atividade de AIP exploração produção para integrar o país você não ter bolsões de desenvolvimento você ter áreas potencialmente geradoras também de riquezas próximo então quadro atual reservas provadas hoje 15 bilhões aproximadamente 460 bilhões de metros cúbicos de gás em 10 anos a perspectiva que isso aqui vai dobrar a produção hoje de óleo e gás dia está na faixa de 2.2 milhões isso aqui vai dobrar também nos próximos 10 anos o que isso significa próximo então as recentes cobertas do pré-sal vão transformar o Brasil num potencial exportador de óleo cru o que isso significa e aqui tem um detalhe importante hoje a gente está voltando a importar com força gasolina e diesel mais ainda o que isso significa a perspectiva de aumento da demanda por esses insumos é crescente a economia vai bem está crescendo é pleno emprego todo mundo está consumindo e a gente vai importar isso daqui próximo então o que a gente deseja o desenvolvimento das atividades de exploração e produção por que? porque esse desenvolvimento se a gente buscar esse desenvolvimento a gente consegue a manutenção da autossuficiência vamos conseguir buscar aí um futuro exportador de óleo o país sendo um potencial exportador de petróleo o desenvolvimento das atividades de exploração e produção significa geração de demanda se você tem geração de demanda você tem conteúdo local você tem um poder indutor de encomendas que faz a indústria olhar para o negócio e olha vamos para lá então desenvolver isso aqui significa você fortalecer a indústria local claro redução das desigualdades regionais descentralização do investimento e aí tem todo o foco da 11ª rodada em margem equatorial o que significa para aquela região norte nordeste do país você levar todo um fluxo de investimentos em atividade exploratória embarcações de apoio que vão ter que circular por lá mão de obra que vai ter que se qualificar naquela região é um potencial incrível e é claro você quer desenvolver essa atividade observando as melhores práticas de segurança meio ambiente e saúde não existe você ampliar o seu potencial de produção sem observar o aumento da cultura de segurança operacional e transversalmente perpassando por esses quatro grandes temas a gente tem a pesquisa e o desenvolvimento desistiu da caneta acabou a pilha pesquisa e desenvolvimento por quê? porque é pesquisa e desenvolvimento que vão dar sustentabilidade para o negócio é um portfólio que não tem pesquisa e desenvolvimento associado e é um portfólio que vai ficar para trás você fornece hoje bem amanhã você está fornecendo menos lá no médio prazo no longo prazo você está fora do mercado fechou então essa é a importância de você ter uma pesquisa e desenvolvimento focada no objetivo de você ter uma pesquisa e desenvolvimento que gere resultados vamos em frente e o contexto do conteúdo local o IBP mostrou a perspectiva de investimento da indústria brasileira a gente o país ele estava num nível de mais ou menos 5 bilhões de dólares de investimento ali no 2002 2003 e hoje o investimento está na casa dos 30 e muitos 40 e poucos bilhões de dólares o que significa isso? ou seja significa que o petróleo e gás ele tem um potencial de alavancagem incrível olha só o tamanho do potencial desse investimento vamos em frente então significa o seguinte se você olha para a bacia de campos que hoje ela tem mais ou menos umas 60 plataformas e que 80 85% da produção vem de lá e que o futuro é a bacia de santos e a bacia de santos tem um prospecto de produção que será maior do que a bacia de campos então se você olha para a bacia de santos hoje ela está vazia daqui a 10 20 anos ela vai estar super povoada de instalações de produção são esses os 400 bilhões de dólares de investimento que vão surgir e isso significa que o Brasil vai precisar de tudo infraestrutura mão de obra qualificada muita tecnologia porque esse ambiente não é um ambiente padrão a gente está falando da tangente do conhecimento o que significa você produzir óleo e gás a 300 quilômetros da costa num reservatório complicadíssimo cheio de armadilhas então são soluções que serão buscadas é o que eu chamo a tangente do conhecimento como é que a gente associa esse cenário ao conteúdo local vamos em frente fato hoje dá mais um dá mais um dá mais um dá mais um muito valor agregado muita tecnologia você vê o seguinte que olha 80% desse pacote de fornecimento não está na mão do fornecedor local está vindo tudo de fora ou seja se a gente tem lá 60 plataformas para botar na bacia de santos vamos observar isso daí hoje de fato o país ele não tem fornecedores capazes de entrar fornecer esses equipamentos vamos em frente e aí vem a ideia da priorização esse é o slide que foi retirado do estudo da BEM do IBP a ANP a diretora Magda constituiu um grupo de trabalho justamente para a gente dar uma filtrada nesses estudos a gente pegou o estudo do BNDES promimp pegamos os estudos do CNI da BEM do IBP da UNIP da ABMAC uma série de estudos o que não falta no país são diagnósticos vamos tirar o viés de cada estudo e vamos ver qual é a interpretação que o agente regulador dá para isso daí alguns pontos foram bastante interessantes outros nem tanto um ponto interessante é a questão da priorização se serão investidos no país até 2020 400 bilhões de dólares na verdade essa era uma previsão de 2010 significa que a gente já encerrou 2012 a gente já está em 2013 então a gente tem sete anos para internalizar boa parte desse investimento como é que a gente vai fazer isso? são sete anos então se o tempo está curto se o desafio é grande quais são quais serão os focos que a gente vai dar para gerar o maior resultado possível com o maior efeito multiplicador observando geração de emprego geração de emprego de alta qualidade tecnologia que dê sustentabilidade para o país se tornar um provedor de soluções independentemente da gente ter petróleo daqui a 50 60 anos a gente vai ter um pico de produção e depois naturalmente isso vai se declinar Noruega foi assim pico de produção declínio e o que está acontecendo com a indústria deles? nada eles estão vendendo para o mundo porque eles são geradores de solução para a indústria do petróleo para a mineração para qualquer coisa vamos em frente então as regras do conteúdo local desde a primeira rodada até a última houve uma evolução houve um entendimento de que era necessário buscar essa evolução e é por isso que a ANP defende o seguinte olha depois de 2005 para 2013 são oito anos oito anos vou ter depois de oito anos observando o último ciclo de de aperfeiçoamento da regra a ANP entende olha a política vai bem está funcionando bem em certos aspectos vou mostrar aí resultados fantásticos mas vamos em frente ajustes são importantes para serem observados então o que acontece isso aí é um quadro que eu mostro investimento investimento executado pelos operadores nas atividades de exploração exploração desde a primeira rodada até a última ou seja foram investidos aproximadamente 70 bilhões 70 bilhões de reais destes 45 foram declarados como conteúdo local a estrelinha vermelha significa o seguinte ali o conteúdo local engasgou houveram multas a ANP fiscalizou e aplicou multa as multas de certa forma foram relativamente reduzidas em comparação com o investimento o descumprimento foi pequeno porque ele era associado àquela regra daquele contrato mas a nossa previsão é que da sétima rodada em diante o descumprimento será maior as dificuldades serão maiores e as multas serão muito maiores o que significa isso o que significa a nossa previsão de que a indústria local não está chegando certificado de conteúdo local a certificação de conteúdo local vem mostrando hoje que aquilo que está sendo medido está muito longe do investimento que está sendo feito seja por preço seja por prazo seja por tecnologia vamos lá essa tabela mostra e aí eu já falei que esse número já está desatualizado ali eram 14.260 certificados hoje a gente já bateu os 18.000 certificados mostra o número de certificados emitidos por área de atividades e o valor efetivamente de conteúdo local de cada de cada atividade aqui é o valor contratado e aqui é o que é conteúdo local dentro desse valor a apresentação vai ficar para os senhores depois detalhes é só me procurar aí meu tempo está acabando vamos lá então resultados positivos o país hoje ele vem num crescente estruturando estaleiros para que? para que a gente possa realmente partir em direção daquela bacia de santos povoada por unidades de produção integradas moduladas construídas aqui no país então resultados ali está a Magda madrinha do Deep Sea Supply que foi construído no estaleiro STX estaleiro Rio Grande estaleiro Atlântico Sul Brasfels entre tantos outros ainda tem o Porto do Açú que está lá sendo construído tem o Aracruz que também está sendo construído então a perspectiva é que está funcionando esses são todos os projetos apontados pelo Senaval então você tem um número crescente de projetos são inúmeros projetos para construção de plataformas sondas de perfuração embarcações de apoio os projetos estão acontecendo porém o conteúdo local aí dentro ainda está muito baixo ou seja não basta só a gente colocar o soldador para soldar uma chapa de aço que vem da Coreia para executar um projeto de engenharia básica que vem da Suécia por quê? o que que isso acontece? o que que o país está perdendo? estamos com os estaleiros estamos com um potencial crescente mas se a gente continuar hoje do jeito que está a gente vai continuar em 2020 importando a chapa da Coreia e o projeto básico da Suécia para construir plataforma sonda e navio petroleiro que do ponto de vista tecnológico que é a solução mais simples que tem vamos lá fato dados da observação da ANP nas fiscalizações dos contratos de concessão e na observação dos certificados de conteúdo local ali na área de geologia interpretação processamento e aquisição de dados todas as grandes empresas já estão aqui no Brasil resultado positivo resultado positivo de uma política que falou olha entender as bacias sedimentares do Brasil é estratégico você não pode oferecer aquilo que você não entende você precifica mal um bônus de assinatura de um subsolo que você não entende apoio logístico ali tem uma observação muitas empresas se desenvolvendo porém a demanda é muito maior do que a oferta hoje os operadores eles buscam eles se esforçam para buscar uma embarcação de apoio costeiro no Brasil mas ela não tem existem barcos mas esses barcos são estrangeiros vamos em frente ali apoio logístico eu já mostrei árvore de natal fato o mínimo exigido pela ANP desculpe que foi para o contrato da ANP estabelecido pelo ministério foi de 85% mês passado saiu o primeiro certificado de conteúdo local de uma árvore de natal molhada para águas profundas o resultado foi 70% isso porque foram excluídos da conta os controladores se eu incluísse na conta os controladores esse número ia baixar para 58% então hoje eu tenho uma regra que pede 85% mas o mercado só chega a 70% é uma multa certa então isso é um ponto que se a gente já identificou a gente pode ajustar linhas flexíveis rígidas dutos de escoamento tudo isso tecnologia dominada porém para o pré-sal serão necessárias ligas metálicas que hoje o Brasil não tem e os índices de conteúdo local para eles estão altíssimos então em algum momento o operador vai chegar e fala para a gente olha esse material não existe no Brasil ele vai poder pedir dispensa do conteúdo local o contrato permite mas ele vai pedir de tudo não pode é uma excepcionalidade em que ponto que a gente está desenvolvendo esse fornecedor então essa é a fotografia de hoje próxima engenharia básica faltou uma estreia lá na engenharia básica engenharia básica engenharia de detalhamento vai bem mais ou menos gerenciamento construção e montagem aí é uma observação que a gente faz para os estaleiros eles tem muito ainda que valeria a pena ter o Sinaval aqui numa exposição trazer-os para uma exposição para eles darem alguns detalhes sobre como eles estão se preparando para buscar uma eficiência de gestão de grandes projetos num nível em que você possa num médio prazo observar sustentabilidade e a questão do casco hoje o casco se você observar a questão econômica dele ele não é competitivo se continuar assim a gente corre riscos então a gente tem que gerar elementos de sustentabilidade para que a gente continue fazendo o casco aqui no país e que o casco não seja um gargalo para a gente olhar para aquele topside lá que eu falei que é o ponto é o filé mignon ali está a tecnologia ali está a engenharia se você tem autossuficiência naquela engenharia automaticamente você olha para o mercado local se você compra a engenharia de fora você compra pacote fechado e aí fica tudo mais difícil vamos lá vamos lá e aí tem um monte de outros pontos que a gente vê que o mercado local ele não está competitivo ele não consegue chegar em iguais condições seja por preço sobrepreço elevado é fato eu não vou entrar nos detalhes da razão do sobrepreço mas que ele existe ele existe já está mapeado em vários segmentos e a gente precisa observar isso aí como é que a gente trabalha uma estratégia complementar o conteúdo local para que desonere o fornecedor enfim gere elementos para que ele não perca pelo preço tecnologia existe um gap tecnológico elevado a gente precisa aproximar os recursos da pesquisa e desenvolvimento gerados pelas participações especiais aproximar de fato isso na indústria tem muito investimento pouco foco as universidades estão repletas de recursos mas a gente precisa aproximar isso para a cadeia produtiva existe muitos projetos só pontualmente alguns vão bem mas o grosso é o resultado é fraco próximo aí o mesmo são as mesmas observações só para observar todas essas linhas que eu coloquei são linhas de compromisso obrigatório de conteúdo local para o operador para os operadores dentro de um contrato de concessão vamos lá baseado na métrica da INP o que a gente observa olha só afrentamento de sonda atividade de perfuração e completação equipamento sub-si atividade de gerenciamento construção e montagem embarcação de apoio são áreas que tem uma transversalidade tem um poder de alavancagem enorme na indústria se você focar investimentos incentivos nesse segmento o poder multiplicador desses projetos da indústria é altíssimo qual é o grau de automação de uma embarcação de apoio de um PSV um barco relativamente pequeno mas que tem um valor agregado altíssimo o que significa a gente trazer a automação local para um projeto desse o que significa a gente buscar transformar o país num grande fornecedor local de árvore de natal mas potencialmente exportador para a África para a Indonésia como é que a gente transforma o país numa linha de produção de unidades offshore unidades offshore para que a gente jogue isso para o mercado mundial quanto mais a gente vende mais a gente gera riqueza mais a gente gera emprego mais a gente gera renda mais a gente gera tecnologia vamos em frente política para a competitividade tem um repeto tem um reporto isso daí plano Brasil maior a ANP vai fazer uma atualização das resoluções detalhando melhor a questão dos investimentos que são previstos aprimorando a metodologia de medição para evitar algumas distorções vamos em frente estaleiros no Brasil vamos em frente potencial de geração de emprego isso aí só tende a crescer e para a gente manter essas pessoas ocupadas nos estaleiros a gente tem que dar sustentabilidade para esses estaleiros porque depois das encomendas entregou lá as 40 plataformas o que vem pela frente não vem nada vai demitir todo mundo não vamos buscar transformar esses estaleiros em estaleiros flexíveis para realizar manutenção de instalações existem mais de 100 sondas offshore contratadas no Brasil essas sondas a cada 4 ou 5 anos precisam fazer uma docagem e descascar tudo trocar um monte de coisa um investimento elevadíssimo todo mundo vai para Houston fazer isso não vai ter que fazer aqui vamos criar os elementos para fazer essas docagens aqui no país de som da plataforma embarcações de apoio para dar a sustentabilidade para esses estaleiros para dar sustentabilidade para esses empregos para a tecnologia envolvida e para toda a cadeia que está para trás fornecendo isso daí próximo e aí são os os atores desse processo governo indústria empresas nacionais de petróleo centros de pesquisa universidades prestadores de serviço empresas estrangeiras de óleo e gás então a gente tem que estar muito afinado vamos à mesa vamos colocar os problemas na mesa vamos buscar as soluções para que a gente gere a competitividade sem essa competitividade em 2025 a gente quebra a gente fornece hoje e amanhã a gente não fornece mais nada a gente vai repetir o ciclo de 70 80 por exemplo dos estaleiros vamos em frente pesquisa e desenvolvimento vou passar rápido por aí como o tempo já acabou é só para mostrar que existe um valor enorme à disposição para gerar soluções que deveriam estar muito bem integradas e muito bem associadas à cadeia produtiva hoje não está vamos lá ou seja até 2020 a gente tem aí uma previsão de investimento acumulado na ordem de 15 bilhões gente 15 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento é um é um número é um número gigantesco o que a gente vai fazer com isso daí qual é a qualidade dos projetos qual é o foco que a gente vai dar para sustentar a nossa pesquisa e desenvolvimento a nossa indústria fornecedora isso mostra isso é um quadro do Promip que mostra que os centros de pesquisa estão distantes das indústrias dos setores industriais poucos setores industriais investem em pesquisa e desenvolvimento associados aos centros de pesquisa então o melhor exemplo ali eu sub-ci hoje vamos em frente vamos em frente vamos em frente considerações finais e aí é o ponto que a Magda pediu reforça as compras bilionárias as aquisições o fluxo de investimento bilionário que vai ocorrer para a indústria do petróleo ela fornece escala necessária para alavancar segmentos da indústria brasileira ou seja existe uma oportunidade existe um negócio a gente precisa ver como é que a percepção do setor para essa oportunidade quais são os setores que tem um elevado poder que a indústria do petróleo gera uma alavancagem tem um poder de alavancagem enorme que gera um efeito multiplicador ao longo da cadeia maior ainda a política de conteúdo local implementada demonstrou o acerto dentro da iniciativa existe um acerto existem resultados realizados de fato hoje a ANP possui métricas que diz o que que vai bem e o que que precisa de evolução a gente tem que evoluir a história do conteúdo local é uma história de evolução então a gente está no mundo hoje qual é a característica do mundo hoje? crise de crédito os países aí balançando fornecedores estrangeiros extremamente ociosos com o olho desse tamanho em mercados promissores quem é o mercado promissor? Brasil se a gente não observar isso eles vão chegar com muita facilidade e vão pegar o melhor pedaço do filé então a gente precisa ser a gente precisa se preparar para competir com eles então o que que vai bem o que que precisa de ajuste na política de conteúdo local tecnologia impacto no PIB geração de emprego tudo isso é importante a um salto tecnológico que precisa ser dado aquele cenário da bacia de santos é um cenário não é um cenário padrão é um cenário atípico que precisa ser focado se a gente não observar a característica desses projetos se a gente não associar a pesquisa aplicada pesquisa desenvolvendo aplicada para aquele cenário pode ser que no médio prazo longo prazo a gente continue longe daquela participação daquele topside o topside vai continuar 80, 90% estrangeiro a engenharia básica continua vindo da Suécia da Holanda a gente vai perder as melhores oportunidades então o desafio do pré-sal é imenso mas maior ainda é usar o nosso desafio de utilizar as riquezas minerais em prol da aceleração do seu desenvolvimento então senhores a gente tem um belo desafio eu costumo dizer que existem os países que tem potencial energético e os países que não tem o Brasil é o país que tem um potencial energético incrível o que a gente tem nas mãos é extremamente estratégico como é que a gente vai transformar esse potencial em benefícios para a sociedade no longo prazo não vou nem falar dos nossos filhos dos nossos netos e descendentes qual é o legado que a gente vai deixar para frente uma vez que a gente tem uma agradável dor de cabeça senhores bom dia obrigado desculpe por ter ultrapassado o tempo mas como os meus antecessores também ultrapassaram um pouquinho a empresa está sendo flexível aqui é verdade né mas isso se dá pela riqueza das contribuições que os nossos palestrantes estão nos apresentando não posso ser rigoroso demais aqui no tempo e perder a qualidade nas contribuições nossa última manifestação desta desse primeiro painel José Botelho Neto representando aqui o ministério por favor não sei se se boa tarde já bom dia ainda bom dia bom dia ainda agradeço aí o convite em nome do ministério representando aqui o doutor Marco Antônio secretário de Petróleo e Gás do ministério de Minas e Energia cumprimento a mesa e os demais participantes tá pela oportunidade bom nós somos testemunho ocular da evolução dessa política de controle local desde o seu início né lembrando que por ocasião né nós tivemos ministério de Minas e Energia a presença da atual hoje presidente da Petrobras doutora Maria das Graças força como secretária de Petróleo e Gás naquela ocasião e atual presidente como ministra né então nós tínhamos um potencial enorme e são pessoas que hoje continuam ainda bastante atuantes nessa nessa política e acompanhando isso de forma agora em diferentes posições mas acompanhando isso de forma bastante firme né de modo que nós qualquer qualquer ação qualquer notícia qualquer acontecimento nessa área tem repercussão imediata na presidência da república a política de controle local estabelecida por meio do ministério vem sendo alvo de inúmeras inúmeros observadores de outras áreas do governo vem acompanhando esse processo e gostariam de saber como é que nós implementamos como é que nós fizemos isso acontecer então áreas como energia elétrica a mineração dentro da área do plano Brasil maior agora com ações dentro do sistema automotivo né a modificação que vem ocorrendo recentemente em outras áreas vem nos procurando pra ter informações no estado do planejamento tá montando um grupo pra tentar dar essa organização a nível de executivo de como é que as diversas áreas vão estar se comunicando porque a tendência é virar uma torre de babel a medida que cada a área do governo tenta estabelecer uma sistemática uma metodologia o que a gente está chamando de conteúdo local por exemplo então o conteúdo local do petróleo a gente tem que estar conversando igual lá nos automóveis e assim por diante quer dizer a forma de medir o que a gente está realmente implementando e como é que isso vai ser distribuído em termos de Brasil a vantagem de ficar por último efetivamente é que vários dos meus antecessores já falaram alguma coisa que eu queria falar na minha apresentação aqui porque de fato inicialmente isso surgiu dentro do ministério e isso teve essas repercussões então hoje não existe nenhuma empresa operadora no país que não tem equipe de conteúdo local pessoas que se dedicam a gente destaca muito a Petrobras que a Petrobras de fato nos últimos dois anos vem implementando uma política bastante agressiva na área de conteúdo local e isso gera um trabalho dentro do mercado dentro da cadeia produtiva extremamente relevante no processo gera uma multiplicação de certificações dentro da agência e isso vai nos dando mais sustância para a gente estar evoluindo no processo de conteúdo local como foi dito aqui um processo em constante evolução desde o seu primeiro momento lá em 1998 com a própria criação da agência eu queria pode passar por favor bom já foi colocado eu queria superar essa fase depois gente pode passar mais uma bom esse é um quadro do pré-sal está certo o pré-sal que é o grande demandante e que está gerando toda essa permissão em cima de conteúdo local a gente vê que os volumes em termos de Brasil nós vamos estar entre os dez primeiros grandes produtores e ao mesmo tempo em reservas em breve então a gente realmente muda nas reservas provadas no final de 2011 em 17.9 somente com os volumes já informados a tendência é você duplicar nos próximos anos essa quantidade de reservas e isso que eu só tenho ainda nessa área do pré-sal eu tenho aproximadamente perto de 30% licitados ou seja pelas concessões historicamente ou a sessão onerosa que foi fruto de uma lei e que estabeleceu esse novo processo e atualmente o ministério vem trabalhando de forma bastante firme no processo de partilha então em breve um dos pontos que estão sendo colocados aqui e a ausência de licitações que dá continuidade a esse processo porque de fato você para estar comprando no mercado você precisa ter novas licitações ou seja a indústria ela tem que estar constantemente sendo abastecida por áreas de modo que ela possa ir no mercado e dar continuidade ao processo então se tudo der certo e se a lei dos royalties enfim for assinada e tudo correr certo a gente está prevendo uma nova rodada que é a próxima rodada R11 em maio do ano que vem entre abril e maio do ano que vem e possivelmente uma primeira partilha em novembro do ano que vem a primeira área de partida então já em 2013 a gente espera estar colocando duas rodadas de licitação no mercado pode passar bom não precisa se falar já se falou aqui várias vezes do investimento que se pretende fazer nos próximos anos a gente está agregando aqui não só investimento da Petrobras mas também investimento das outras operadoras e estamos esperando em torno de 279 bilhões de dólares para os próximos quatro anos já contamos esse ano aqui de 2012 então quer dizer é muito dinheiro a política de conteúdo local ela sempre foi baseada no processo a geração essa riqueza toda que está sendo investida até o momento o momento pretérito até o momento anterior ela poderia ser simplesmente jogada inteiramente dentro no exterior eu poderia estar fazendo a maioria desses investimentos comprando fora por quê? porque diferentemente do Brasil várias outras áreas do mundo se prepararam foi mostrado aqui um exemplo da Coreia e isso se repete em outras áreas do mundo você tem isso no Oriente na China principalmente na Coreia no Japão na Noruega em outras partes do mundo que tem a capacidade por quê? porque se estruturaram de forma positiva dentro dos seus respectivos interesses a Noruega por exemplo teve o boom do petróleo na década de 70 e veio desde então investindo eles são muito a atividade que eles realizaram é muito similar que a gente vem tentando reproduzir hoje no Brasil então a gente foi muito na Noruega e a gente conheceu bastante o modelo da Noruega e se inspirou bastante no modelo da Noruega nas propostas de lei que foram ao Congresso recentemente esse é um trabalho ainda inédito ele não foi para o mercado mas o Ministério vem tratando no Brasil do que a gente está chamando de zoneamento nacional de recursos de óleo e gás é uma aproximação de todo o conhecimento que se tem hoje a nível geológico no Brasil mostrando a importância cada área dessa colorida são as bacias sedimentares brasileiras mostrando a importância que essas bacias têm de acordo com a cor quanto mais vermelho mais importante ela é hoje dentro do cenário nacional a nível de conhecimento e a nível de possibilidades de exploração então você tem lá o pré-sal que é o máximo ali na Bacia de Santos logo embaixo Bacia de Santos Espírito Santo e a gente começa a ver em outras regiões do país também esse tipo de desenvolvimento um destaque a gente está a Bacia de São Francisco em Minas Gerais por exemplo ela está começando a tomar outra tonalidade está começando a esquentar vamos dizer assim dentro da nossa terminologia a partir do momento dos não convencionais que é uma área que tem um grande potencial para esse tipo de exploração é um outro horizonte de perspectiva de bens e serviços que hoje a gente nossa concentração no mar provoca uma indústria bastante voltada para as atividades de bens e serviços relacionados às atividades offshore então a gente começa a vislumbrar dentro da parte continental do país determinadas áreas que teriam potencial e isso traz consigo uma possibilidade de desenvolvimento dessa indústria de bens e serviços também na parte offshore do país tá vamos bom é o colega da INP aqui já deu uma panorâmica rápida da evolução da política de conteúdo local mas a gente percebe que ela aparece em 98 tá certo de forma espontânea nas rodadas até a rodada 4 em 2003 a gente tem um marco bastante importante que é exatamente a entrada do atual do ex-presidente Lula no poder por ocasião uma visita aos estaleiros da P51 e P52 tá certo que já estavam em andamento essas estações e os estaleiros do país numa situação lamentável então se decidiu naquela ocasião trazer pra cá essa atividade e a construção da P52 no Brasil isso foi um marco importante porque gerou dentro do Ministério de Minas e Energia a sugestão né no caso a ministra Dilma na ocasião de estabelecer e de começar a pensar de forma firme numa política específica de conteúdo local nesse mesmo ano nós editamos uma resolução do CNPE tá número 8 de 2003 que trata do assunto e foi criado o PROMIP que já foi colocado aqui pelo representante da Petrobras tá nós viemos então paulatinamente desde então o Ministério passou a ter uma ação bastante efetiva na proposta dessas políticas tá culminando com a por ocasião em 2005 das atuais regras de conteúdo local vigentes hoje no país e que a gente vem mantendo hoje a grande maioria dos contratos das áreas contratadas são regidas por essa política que está no contrato e esse contrato ele tem uma seguinte característica o contrato é feito entre a ANP e as operadoras tá que é o nosso elo a gente não tem um controle em cima da cadeia de fornecimento de bens e serviços então a gente espera a gente espera que neste contrato que as operadoras sejam os grandes veios de transporte dessa política em direção às suas bases que são as fornecedores de bens e serviços então foi mostrado aqui um outro slide onde tem a operadora no meio e o seu grau de envolvimento com essa cadeia de fornecedores então a gente percebe que paulatinamente um grande um grande número de fornecedores são a gente consegue alcançar o grande número de fornecedores através dessa política porque as operadoras e aí no caso a gente tem um conhecimento o ministério não entra especificamente nesses contratos mas a gente acompanha com certo interesse o processo dentro da Petrobras por exemplo que é a nossa grande empresa nessa área e que a Petrobras através dos seus contratos ela tenta estabelecer este nível de exigência dentro da sua cadeia de fornecimentos então o contrato ele traz em si uma exigência de conteúdo local e multas pelo não cumprimento desse tipo de então quer dizer não fica na mão da operadora em si simplesmente a multa a multa ela é repassada dentro da cadeia produtiva de modo que todos tenham certa responsabilidade e isso induz um processo que eu acho que vem crescendo sistematicamente lembrando que este é um processo que a gente chama no ministério que a gente tem que ter uma perseverança de regras nós não entendemos como boa essa variação de regras você tem que dar um sinal ao mercado de que você tem regras estáveis a serem percorridas e atingidas sendo que o conteúdo local como ele é um fator que contribui para que a empresa ganhe uma determinada área esses compromissos precisam ser rigorosamente aferidos e multados no caso de não cumprimento e isso veio se repetindo tanto para os contratos de concessão até a última rodada que foi a rodada 10 quanto no próprio contrato da sessão onerosa que foi assinado recentemente já em 2010 que foi a última ou o último contrato que nós fizemos então esse já é um contrato estabelecido pelo ministério e não pela ANP e lá tem regras inclusive de evolução de conteúdo local no processo efetivamente isso gera no mercado essa imposição e a própria atuação da agência que vem atuando de forma cada vez mais firme desde 2005 a coordenação Marcelo de 2007 quer dizer as regras foram estabelecidas em 2005 mas a agência só colocou uma coordenação efetiva para essa atividade em 2007 então a gente é um processo que ele é um processo que vem cada vez ganhando mais consistência mas é um processo que a gente considera bastante recente no sentido de você estar efetivamente fazendo valer as regras e este recado com as multas que culminaram agora em 2011 2012 para a quinta e sexta rodada dar ao mercado o seguinte olha essa política é uma política séria ela veio para ficar e quem não cumprir vai receber multas porque a gente percebe durante esse processo um certo vamos dizer assim um certo vamos ver como é que vai ficar na hora que as multas começarem a acontecer e isso a gente vem demonstrando que o governo tem uma posição firme nesse sentido de que as multas serão tomadas e que as empresas precisam cumprir aquilo que prometeram na hora de ganhar o BID e a gente espera sim que as empresas entrem e intensifiquem seu processo de formação de fornecedores de bens e serviços isso é fundamental para que o processo aconteça recentemente o próprio Ministério do Desenvolvimento que infelizmente eu não percebi se ele estava aqui no processo com a criação do Plano Brasil Maior ele entra no processo agora a partir de 2012 dando por parte do governo uma visão dentro dessa cadeia de bens e serviços mais ampla do que o próprio Ministério de Minas e Energia possa fazer por meio de seus contratos porque o Ministério é adequado vamos dizer assim que tem uma ambragência muito maior e que pode sim estar fazendo ações no sentido de estar melhorando esse fornecimento de bens e serviços para a cadeia uma vez que essa demanda em dinheiro ela é altíssima e precisa ser cumprida e isso voltando a dizer porque por exemplo no Ministério hoje nós estamos preparando o contrato de partilha o contrato de partilha também trará regras de conteúdo local e as negociações para esse contrato já começaram entre a Petrobras que é a operadora única entre os agentes os fornecedores de bens e serviços então a gente vem tentando ali dar uma dentro das peculiaridades da exploração do pré-sal como foi colocado aqui que tem que exige materiais específicos e especiais para sua atividade já que a partilha será inteiramente dentro do polígono do pré-sal então a gente precisa realmente fazer uma evolução nesse sentido de modo que as exigências de conteúdo local possam atingir lembrando que a lei diz o seguinte que o ritmo da partilha só vai acontecer de acordo com a capacidade da indústria de fornecer bens e serviços independente da demanda toda que está acontecendo agora nós só realizaremos a partilha quando nós tivermos estudos mostrando que a indústria pode fornecer bens e serviços para essa atividade então por quê? porque essa demanda do pré-sal ela foi uma superposição à política a política ela vinha acontecendo e aconteceu o evento do pré-sal então com a política andando essa política mais rígida entrou em 2005 em 2007 começa o raciocínio em cima do pré-sal a gente teve que suspender rodada modificar rodada e assim por diante e propor novas regras para o setor que foram estabelecidas pelas leis que foram ao congresso aprovadas recentemente então mostrando que essa demanda muito vem deste processo e isso são assuntos recentes é lógico nós vamos ter que estar evoluindo de acordo com essa demanda para saber por quê? porque os contratos já foram assinados e agora eu tenho novas demandas entrando no processo e no planejamento do ministério o ministério vai ter que fazer esse planejamento de acordo com a possibilidade da indústria atender esses bens e serviços e assim a lei prediz pode passar por favor bom então como é que funciona eu vou entrar um pouquinho mais então agora no processo porque já é um processo que ele é estabelecido primeiro primeiro a gente tem uma previsão legal para fazer isso então isso é a primeira coisa então às vezes as pessoas falam a OMC vai reclamar não nós temos hoje no Brasil um arcabouço legal que nos permite fazer as exigências de conteúdo local então essa é a primeira coisa segunda coisa o instrumento indicado para fazer isso o ministério escolheu o contrato entre nós e as operadoras no momento da licitação então o interessado entrega preenchido uma tabela de conteúdo local é assim que funciona de acordo com a localização do bloco juntamente com a sua oferta ele vai ofertar o bônus de assinatura que é em dinheiro um programa exploratório e esse percentual de conteúdo local é assim que ele ganha um bloco exploratório lembrando que esse 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 percentual de conteúdo local foram como é que nós chegamos nisso nós fizemos uma série de reuniões lembrando que em 2005 diferentemente do que acontece hoje nós não tínhamos o processo de certificação estabelecido hoje a INP detém lá uma série de informações que naquela ocasião nós não tínhamos então como é que a gente fez nós chamamos as associações fornecedoras de bens e serviços e fizemos reuniões específicas com cada uma delas em detrimento das suas atividades e o que elas esperavam como conteúdo local para os seus determinados bens e serviços que estavam sendo solicitados e tentamos montar então uma tabela onde todo mundo poderia se ver desde a operadora tá certo que é aquela que realiza até uma fornecedora num grau de bens e serviços bastante distante já da operadora por exemplo a BINI que está aqui a BIMAC que está aqui que fornecem bens específicos por exemplo bens elétricos por exemplo isso está dentro da cadeia de fornecimento isso já está bastante distante dentro daquela circunferência que foi colocada aqui isso está bastante distante lembrando que o nosso foco principal era a geração de empregos tá certo era assim nós precisamos parar de comprar fora e comprar dentro do país gerando empregos na indústria aqui então esse era o nosso foco principal não bastava só pagar royalties não bastava só produzir nós temos que pagar royalties produzir e pegar esse investimento e jogar ele todo dentro da cadeia de fornecedores o máximo possível pode passar por favor foi estabelecido também nessa ocasião a forma de medir isso é uma coisa que eu falei no início e que é bastante importante é preciso ter a forma de medição se não vira uma torre de babel então quando a gente entrou no processo você pega as rodadas anteriores cada uma tem uma sistemática então o cara fala que faz 30% 30% dele se eu usar minha sistemática possivelmente não será 30% será 20% por exemplo por quê? porque essa forma de medição é uma forma aprimorada ela foi baseada ela foi desenvolvida dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento na Finami de acordo com os empréstimos que o Finami faz você precisa comprovar conteúdo local lá e a forma de medição era essa então nós importamos isso aperfeiçoamos porque eles fazem só para bens a gente faz para bens e serviços e a gente passou a aplicar isso e a agência implementa isso de forma sistemática a agência é o grande divulgador desse processo porque ela quando ela contrata certificadoras para fazer a certificação a agência treina essas certificadoras nesse processo está certo? e internaliza isso no maior número possível de agentes dentro do setor então quer dizer qualquer um pode chegar e certificar e certificar o seu produto a gente inclusive brinca que na área de petróleo não basta ter preço prazo e qualidade você tem que ter preço prazo, qualidade e conteúdo local então quer dizer se você entra numa licitação tá certo? com preço, prazo e qualidade mas se você tiver um conteúdo local alto certamente você acaba ganhando aquela licitação nos termos que hoje elas são feitas e que a gente espera que outras empresas como a Petrobras faz hoje que a gente espera que as outras empresas façam também por meio desse sistema você consegue quantificar a evolução da capacidade e isso a gente já começa a ver com todas as certificações acontecendo a agência já começa a mostrar determinadas coisas que podem apontar pra futuras modificações dos contratos à medida que a gente começa a ver determinadas coisas e o que é mais importante a gente a partir desse momento a gente pode começar de forma sistemática a mostrar olha a gente precisa desenvolver determinados segmentos não só em cima dos diagnósticos que foram colocados aqui que eles se proliferaram aí combinando aí com o último aí do que o IBP fez que é um trabalho bastante interessante mas mostrando olha você vai fazer atividade nesta direção tentando atingir determinado conteúdo local e isso dá ao plano Brasil Maior dá ao plano de pesquisa e desenvolvimento as ações de pesquisa e desenvolvimento da ANP um foco como foi colocado aqui a gente tem dinheiro mas isso está disperso e a gente não consegue dar focos específicos então é uma das ações que precisam ser agora e o plano Brasil Maior já vem cuidando desse assunto é de dar a gente dar foco talvez a criação de um fundo específico onde parte desse dinheiro possa ser colocado e aí um grupo gestor mostrando vamos desenvolver isso isso ou aquilo as ideias estão proliferando a gente não tem ainda uma formatação nesse processo bom essa é a evolução do contrato mostrando que nos editais da rodada de 7 a 10 a gente faz o conteúdo local ele está segmentado por terra águas rasas águas rasas entre 100 e 400 metros e águas profundas você tem percentuais globais mínimos e máximos e isso tanto para a fase de exploração como para o desenvolvimento e isso se desdobra depois de uma planilha numa tabela bastante grande para cada uma dessas atividades que tem que ser preenchidas pelas empresas e isso faz parte do contrato e se isso não for cumprido acaba gerando multas no processo e as multas são bastante altas de 60 a 100% pelo não cumprimento do conteúdo local esse é um exemplo de uma tabela pode clicar aí que vai subir e aí você lembrando que a gente chama essa política que é a política do cobertor curto toda vez que a gente cobra a cabeça a gente fica com o pé de fora a gente cobra o pé e fica com a cabeça de fora então entrar no você quando você faz uma linha e que você tem que andar se equilibrando na verdade entre dois polos para chegar num consenso essa tabela por exemplo ela tem elogios e críticas em cima dela então tem gente que acha que ela é muito grande que ela é muito segmentada outros acham que ela não é grande o suficiente que gostariam de estar dentro das suas atividades incluídas mas a gente procurou com ela penetrar o máximo possível dentro da cadeia de fornecedores então como eu falei o Abine e por exemplo o Abimac aparecem dentro dessa tabela que subiu porque elas estão dentro daquelas observações para fazer determinadas coisas você tem que comprar essas atividades aqui pode ter algum tipo de aperfeiçoamento certamente poderemos ter algum tipo de aperfeiçoamento poderemos focar este ou aquele item em detrimento de outros mas a ideia é o seguinte nós temos um caminho andado um caminho que não foi fácil chegar até aqui acho que tem um esforço geral de muitas áreas não só do governo como da indústria de estar chegando nesse processo e a gente tem que sim evoluir mas a gente não pode esquecer daquilo que já tem então se eu vou evoluir para a construção de módulos por exemplo que mostra os estudos que é onde o valor é maior onde a gente tem mais desenvolvimento tecnológico que é um nicho de mercado que o Brasil pode ocupar e vender não só aqui como no mundo a gente tem todos os estaleiros do Brasil hoje construindo cascos por exemplo então de cima a baixo em todas as atividades estamos completamente a gente saiu de um processo onde a gente tinha desemprego generalizado todos os estaleiros fechando para um processo onde todos os estaleiros hoje a gente não tem hoje não tem mais capacidade porque a gente está completamente abarrotado de encomendas então quer dizer isso é um processo com conteúdo local não é uma coisa simplesmente de você colocar quer dizer você está renascendo uma indústria que precisa ser incrementada e é um processo em construção as empresas estão vindo o ministério é constantemente visitado por delegações estrangeiras todos querem vir para o país todos é como foi dito aqui hoje a gente tem fora daqui uma situação difícil e as empresas no mundo inteiro estão vendo o Brasil como uma oportunidade você chega na Noruega por exemplo não tem nenhuma empresa que você chegue que não tem um quadro do Rio de Janeiro lá dizendo que eles vão estar vindo para cá e assim por diante todas as empresas têm interesse e todas as empresas se instalam aqui empregam e vão fazer conteúdo local no país então quer dizer a indústria ela precisa a indústria nacional ela precisa se empenhar o máximo possível para estar aproveitando essa onda porque as de fora já estão vindo então você tem empresas inglesas empresas americanas empresas norueguesas os grandes as grandes empresas mundiais já encontram no Brasil e já tem contratos já estão fornecendo alguma coisa como a Petrobras ou uma outra qualquer que seja estabelecida e isso a política de conteúdo local não faz essa distinção na hora que a empresa chega aqui e começa a produzir aqui eu vou certificar essa empresa e o produto dela tem conteúdo local outra coisa que está se avizinhando o Mercosul o Mercosul quer entrar quer ser reconhecido como conteúdo local então quer dizer nós já estamos em entendimentos com o Uruguai nós já tivemos um sinal verde de que isso pode acontecer desde que eles sigam as mesmas regras o Brasil não é uma porta de entrada para produtos chineses via Uruguai ou via qualquer país da América do Sul então nós precisamos fazer se as empresas uruguais foram consideradas como conteúdo local elas terão que se certificar elas terão que prestar certificação à agência e assim por diante tem que ter reciprocidade dentro do processo e isso já começou e é um processo que eu não sei se tem a gente andou segurando um tempo mas eu não sei se isso tem retorno então quer dizer é mais um processo acontecendo no caminho aqui então quer dizer todos estão de olho nesse potencial e de olho nesse dinheiro que está sendo investido acabou? vamos lá só um pouquinho bom pode avançar eu queria só mostrar aqui que nesse contrato de sessão merosa que foi assinado ele prevê uma revisão ele diferentemente ele não entrou na licitação mas eles são assim será a partilha também as regras vão vir diretas no contrato não serão não fazem parte do BID especificamente nós 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 fizemos uma coisa que foi que foi mostrar uma evolução então as tabelas do desenvolvimento da produção estão separadas em módulos tá então dependendo do ano em que este módulo entrar as regras de conteúdo local os seus percentuais eles tem uma evolução no processo a lei pede essa evolução diz assim os valores mínimos e metas de elevação ao longo do período de execução do contrato então nós tivemos que agregar no contrato de sessão onerosa tabelas então por exemplo tem uma tabela tudo que entrar no desenvolvimento da produção até 2018 tem uma regra de conteúdo local se entrar em 2020 tem outra se entrar em 2022 tem outra e assim por diante tá outra coisa que foi agregado também é o teste de longa duração que passou a ser bastante firme nas atividades do pré-sal não era uma atividade que era realizada de forma consistente mas que de um tempo pra cá a agência vem exigindo o teste de longa duração quer dizer você começa a produzir antes de você declarar a comercialidade tá vamos lá pode passar pode passar bom foi colocado também aqui na fala que era importante dentro do ministério mostrar o que está sendo feito nas outras áreas além do EIP lembrando que tudo isso que eu falei até agora vale sistematicamente para a exploração e produção que é onde nasceu esse processo e que a gente tem essa sistemática de implementação recentemente isso já é um fruto de uma ação do PROMIP a agência tenta estabelecer na área de refino as atualizações de refino e para as unidades de processamento de gás natural tem que vir agora com uma previsão de como é que esses investimentos vão ser feitos em conteúdo local não é uma obrigação contratual mas existe um acompanhamento por parte da agência assim você informa como é que você vai por exemplo eu vou construir a refinaria lá no Maranhão eu tenho que mostrar como é que eu vou fazer o conteúdo local dessa refinaria no Maranhão e isso depois é acompanhado por meio da cartilha no processo para mostrar quanto é que eu fiz e quanto eu deixei de fazer então é um acompanhamento preliminar associado a isso tem a intenção da Petrobras que é para todas as áreas de atividade dela implementar a sistemática tanto da cartilha quanto das exigências de conteúdo local então está se somando essas duas ações e como quem está construindo todas as refinaria no Brasil continua sendo a Petrobras é um monopólio de fato ainda então é uma tendência que a gente vem observando pode ir outra isso está no âmbito do Ministério que é a questão dos gasodutos com a lei do gás os gasodutos serão concedidos pelo Ministério de Minas e Energia e trarão regras específicas de conteúdo local que estão espelhadas a gente não tem ainda a formatação que esse é o processo que está sendo construído por meio de decretos e outras coisas mas as primeiras licitações de gasodutos de transporte de gás natural trarão regras específicas de conteúdo local com percentuais e itemizados com cartilha e assim por diante outra tendência forte hoje no governo é com relação aos regimes especiais já saiu essa medida 582 2012 que institui o regime especial de incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura de indústria de fertilizantes que é o REIF para você ter este benefício você tem que ter conteúdo local e a tendência é de que todos os regimes especiais essa é uma orientação da Presidente da República todos eles tenham que trazer cláusulas específicas de inovação de conteúdo local então você não dá mais o benefício se você não tiver uma contraparte em conteúdo local isso vale para todos os regimes não vou citar os nomes aqui não para me causar polêmica mas todos os regimes trarão esse tipo de obrigação e o primeiro que já saiu foi esse aí o REIF bom só para dar uma geral de onde está esse material acho que podia passar pode passar por favor considerações finais bom o Ministério entende que as regras possibilitaram o aumento da participação da indústria nacional de bens e serviços na atividade do setor a gente que paulatinamente acompanha as reclamações do setor a respeito da política a gente percebe que realmente as críticas elas vão mudando então coisas que eram criticadas no início deixaram de ser criticadas e outras coisas entraram no seu lugar então hoje o grande problema é o excesso de demanda mas há um tempo atrás a reclamação era pô eu não vou conseguir fazer hoje eu já tive algumas colocações que olha nós conseguimos fazer o país hoje já produz isso mas não produz na quantidade que precisa há um tempo atrás isso não era a crítica era olha o Brasil não consegue fazer isso então hoje a gente já teve uma evolução no processo certamente e eu atribuo isso assim a uma persistência do processo porque se a crítica tivesse sido acolhida logo no início talvez a gente não tivesse com essa frase hoje no processo quer dizer eu consigo fazer mas não consigo fazer na quantidade isso é uma coisa outra crítica é a respeito da competitividade obviamente nós não queremos uma indústria dependente como foi no passado então a gente realmente tem que evoluir todos tem que fazer a sua parte não é só o governo então aqui ninguém que está para proteger a indústria A B ou C então os abusos estão sendo olhados e nós vamos agir energicamente em cima desses abusos as cláusulas de waiver que é uma cláusula famosa aí na indústria que agora começou depois das multas a indústria resolveu usar a cláusula de waiver então quer dizer um processo é assim a cláusula de waiver nunca tinha sido utilizada quando a INP começou a distribuir multa no ano passado algumas empresas foram na INP para usar a cláusula de waiver o que significa se eu tenho preço prazo e qualidade que não são adequados ou inferiores eu posso chegar na INP e trocar essa atividade por uma outra desde que eu não deixe fazer o global com o contrato que eu ganhei o contrato com aquele global lá que é um percentual alto de controle local e aí a INP começa a ser procurada no sentido de arbitrar esse tipo a INP tem que ser um pouquinho má tem que ver aí o que é realmente separar o joio do trigo e dar os créditos a quem necessita maneira quando você vai lá mostrar esse tipo de coisa você traz junto uma justificativa e aí a gente começa a ver o comportamento por exemplo da indústria fornecedora de bens e serviços por exemplo olha tentaram comprar isso e isso nessas indústrias todas olha como é que está o preço olha como é que está o preço internacional quer dizer nós vamos estar agindo no sentido de não permitir que isso se transforme em reserva de mercado e será ações enérgicas então isso junta o MDIC junta as outras ações aqui que nós estamos fazendo isso está sendo observado e a gente começa a ter uma certa sensibilidade nesse processo porque nós não queremos que acabando essa política como foi dito aqui que o país mergulhe de novo num processo de sucateamento como aconteceu com a indústria barítima brasileira bom a gente entende que essa política ela permite esse monitoramento está certo a gente valoriza a valorização da nível da iniciativa do concessionário e realizar percentuais de conteúdo local maiores que estabelecidos no contrato de concessão isso também passou muitas vezes passa a ser um problema porque as operadoras no sentido de ganharem o bloco muitas vezes não levavam em consideração que na hora de realizar eu acho que era um pensamento eu vou ganhar esse bloco depois eu vejo como é que fica lá na frente e aí independente daqueles percentuais mínimos que são colocados algumas empresas realmente botaram para quebrar e aí quando a gente vai olhar a realização desses eventos a gente percebe olha você não vai conseguir e isso nós já tínhamos feito um limite porque na quinta e na sexta rodada era um mínimo mas não tinha limite a partir da sétima rodada as ofertas são feitas dentro de um limite mínimo e tem um máximo a gente não sabe porque a intenção qual que era eu não quero ficar simplesmente naquilo que eu posso fazer eu quero avançar em cima daquilo que eu não posso fazer eu quero esticar essa corda então eu dou oportunidade a empresa vai lá a oferta mas desde que ela depois faça sua gestão no sentido dentro da indústria para atingir aqueles percentuais então a gente tem casos por exemplo que a Petrobras volta a dizer CIDO de Nova Petrobras onde a gente tem acesso a esse tipo de informação mas você chama as empresas por exemplo você quer desenvolver um fornecedor no país você contrata uma determinada empresa fora e diz assim olha eu vou lhe dar o contrato mas é assim você tem que ter metas crescentes de conteúdo local e essa meta é você vai começar com 30% mas lá em 2000 e tanto você vai ter que fazer 60% de conteúdo local e essa é uma prática que vem acontecendo bom destaque para os esforços da Petrobras como indutora de bens e serviços agradeço a vocês obrigado agora sim agradecemos a contribuição de todos os nossos convidados José Botelho Marcelo Mafra Antônio Marans e dado o avançado da hora em função da flexibilidade da mesa mas também da riqueza das contribuições dos nossos convidados a gente vai ter que repactuar aqui a condução do nosso seminário nós temos cinco intervenções aqui inscritas que são questionamentos enfim contribuições do plenário teríamos que depois dessas contribuições ter uma rodada aqui para os membros da mesa eventualmente responder algum questionamento eu queria propor que a gente estabelecesse como teto para concluir essa mesa meia hora portanto isso significa que o tempo que teremos para as contribuições aqui será bastante exíguo então eu queria conceder três minutos para cada uma das intervenções o que nos possibilitaria aí 15 minutos e depois mais o tempo das manifestações da mesa para que a gente possa concluir pois não queria me escrever para fazer uma pergunta pois não ainda temos então mais uma intervenção eu tenho aqui inscrito David do BNDES Oscar de Azevedo da Fieres Márcio Severini da Abime Fábio da Autos e Francisco Francisco que é nosso consultor aqui mais uma aqui então mais duas a mesa encerra com mais essas duas inscrições as manifestações de plenário e eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira questão que fica posta aqui para os membros da mesa na medida do possível tentar nos responder ou contribuir para aprofundamento desse tema é uma pergunta que foi formulada pela nossa assessoria haja visto que nós já tivemos oportunidade de conversar anteriormente tanto com a Petrobras quanto com a ANP a ANP informa que os investimentos que realmente agregam conhecimento e tecnologia à indústria do petróleo e gás natural não estão sendo certificados ou seja continuam sendo importados acrescenta que na relação de bens certificados como nacionais há poucos itens como árvore de natal sonda e cabeça de poço o que fazer para mudar esse estado de coisas a pergunta está posta depois a mesa vai responder em bloco certo muito bem David Kupter do BNDES abriu bom queria cumprimentar os expositores pelas excelentes apresentações e eu queria colocar a mesa uma pergunta que eu vou ser bem rápido e eu perguntaria a cada um ou enfim na medida da pertinência a respeito do que a gente poderia pensar em termos de avanços do ponto de vista de uma institucionalização de políticas de conteúdo local que eu percebo que ainda está numa fase de implantação digamos assim parte explicada pelas sucessivas mudanças que a política enfrentou ao longo do tempo como comentado e reconhecido inclusive pelo representante do ministério e em que medida o setor petróleo é um setor líder nesse tema em que medida a gente poderia pensar uma institucionalidade adicional que gerasse uma coordenação mais efetiva de políticas de conteúdo local para o setor petróleo e eventualmente para outros setores que queiram se beneficiar da importante contribuição que esse tipo de política pode trazer para o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro Obrigado David Oscar de Azevedo Fierdes Alô dá parabéns deputado pela iniciativa eu acho eu acho que a Câmara entrando nesse processo é bastante importante a gente enquanto Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul está alinhado aí com as exposições do Guimarães do Dan do Marcelo e do Botelho nós somos 51 mil indústrias no Rio Grande do Sul 500 com potencial para a área de petróleo e gás no nosso comitê de petróleo e gás 130 no CRCC da Petrobras nos vendoliste eu queria chamar atenção para algumas coisas é importante nós ter uma política clara como foi colocado aqui esses ajustes eu acho que fazem parte certamente nós não podemos entender que está tudo pronto e os ajustes na medida que vai passando e vai evoluindo esse processo como um todo a gente fala muito da falta de capacidade eu queria colocar a capacidade ociosa que algumas das nossas empresas tem principalmente a empresa de componentes e de equipamentos nós estamos falando sim de capacidade nos estaleiros nos EPCistas fabricantes de módulos e tudo mais entretanto nós temos nesse exato momento e essa capacidade se ela for utilizada nós prometemos uma carta ao deputado acabei de copiar também para o nosso assessor Francisco Rocha de Souza a carta que encaminhamos com algumas medidas práticas nesse sentido como contratos de longo prazo uma série de coisas porque de baixo para cima no varejo é muito ruim nós perdermos algumas indústrias por falta de encomendas então isso ocorre nós temos também exemplos e não é como uma crítica para que a gente possa analisar esses exemplos de empresas nos últimos dois anos nossas no Rio Grande do Sul que em condições competitivas tiveram encomendas digamos assim vieram equipamentos por exemplo da Itália no caso específico para a Reneste aí eu vejo o Dan comentando é importante que a Petrobras digamos adote essa política de conteúdo local como um todo essas metas e assim por diante então quer dizer existem nós não estamos aqui reclamando nós achamos só que vamos olhar esses exemplos e tentar evitar que continue acontecendo então o colega aqui da Autos que faz parte do nosso comitê vai colocar uma situação específica na área de automação que envolve a Bini quer dizer o Brasil tem capacidade em determinadas áreas também mas formas de contratação projetos de desenvolvimento em conjunto com o SEMPES a Petrobras apontar determinadas necessidades específicas certamente a indústria tem capacidade de reagir então queria chamar a atenção porque hoje existe essa capacidade ociosa se você olhar esse programa como um todo certamente a indústria não vai ser capaz mas se ela não sobreviver hoje nós não teremos a indústria amanhã eu tenho um conceito que eu gostaria também de colocar aproveitando a atenção dos senhores é a questão de grupos brasileiros genuinamente brasileiros em posição estratégicas na cadeia de petróleo e gás do Brasil eu acho que é fundamental nós termos grupos brasileiros em posições estratégicas assim como a Coreia a Alemanha a Noruega outros países conseguiram estabelecer certamente dentro da lei e em condições competitivas nós temos que ter condições de ter grupos brasileiros fortes em determinadas posições estratégicas nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul um grande esforço para atrair empresas de fora de estado de fora do país e tudo mais mas eu tenho sempre procurado me manifestar nesse sentido que é fundamental para uma questão de segurança para uma questão de estratégia e para que a gente possa realmente dizer que somos vencedores conseguimos exportar petróleo com modos mas também ter uma indústria forte como indústria nacional mas a indústria brasileira é muito fundamental e importante também muito obrigado ver que está tudo pronto e os ajustes na medida que vai passando e vai evoluindo esse processo como um todo a gente fala muito da falta de capacidade eu queria colocar a capacidade ociosa que algumas das nossas empresas tem principalmente a empresa de componentes e de equipamentos nós estamos falando sim de capacidade nos estaleiros nos EPCistas fabricantes de módulos e tudo mais entretanto nós temos nesse exato momento e essa capacidade se ela for utilizada nós cometemos uma carta ao deputado acabei de copiar também para o nosso assessor Francisco Rocha de Souza a carta que encaminhamos com algumas medidas práticas nesse sentido como contratos de longo prazo uma série de coisas porque de baixo para cima no varejo é muito ruim nós perdermos algumas indústrias por falta de encomendas então isso ocorre nós temos também exemplos e não é como uma crítica para que a gente possa analisar esses exemplos de empresas nos últimos dois anos nossas no Rio Grande do Sul que em condições competitivas tiveram encomendas digamos assim vieram equipamentos por exemplo da Itália no caso específico para a Veneste aí eu vejo o Dan comentando é importante que a Petrobras digamos adote essa política de conteúdo local como um todo essas metas e assim por diante então quer dizer existem nós não estamos aqui reclamando nós achamos só que vamos olhar esses exemplos e tentar evitar que continue acontecendo então o colega aqui da Autos que faz parte do nosso comitê vai colocar uma situação específica na área de automação que envolve a Bini quer dizer o Brasil tem capacidade em determinadas áreas também mas formas de contratação projetos de desenvolvimento em conjunto com o SEMPIS a Petrobras apontar determinadas necessidades específicas certamente a indústria tem capacidade de reagir então queria chamar atenção porque hoje existe essa capacidade ociosa se você olhar esse programa como um todo certamente a indústria não vai ser capaz mas se ela não sobreviver hoje nós não teremos a indústria amanhã eu tenho um conceito que eu gostaria também de colocar aproveitando a atenção dos senhores é a questão de grupos brasileiros genuinamente brasileiros em posições estratégicas na cadeia de petróleo e gás do Brasil eu acho que é fundamental nós termos grupos brasileiros em posições estratégicas assim como a Coreia a Alemanha a Noruega outros países conseguiram estabelecer certamente dentro da lei e em condições competitivas nós temos que ter condições de ter grupos brasileiros fortes em determinadas posições estratégicas nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul um grande esforço para atrair empresas de fora de estado de fora do país e tudo mais mas eu tenho sempre procurado me manifestar nesse sentido que é fundamental para uma questão de segurança para uma questão de estratégia e para que a gente possa realmente dizer que somos vencedores conseguimos exportar petróleo commodities mas também ter uma indústria forte como indústria nacional mas a indústria brasileira é muito fundamental e importante também muito obrigado obrigado Oscar Márcio Severini da BIM só apertar na mesa bom dia deputado bom dia senhores a minha colocação depois acabou sendo coberta pelo senhor Edival e pelo senhor José Botelho e o comentário se referia a importância da gente ter um conteúdo local mas não só um conteúdo local mas um conteúdo local a preço competitivo internacionalmente esse é um ponto fundamental para dar continuidade à indústria do petróleo no Brasil obrigado Fábio Eidelwein Altos antes de mais nada eu queria agradecer a oportunidade de estar participando com todos vocês aqui e dizer que ações como essa são extremamente importantes para a gente garantir a nossa discussão uma vez que a gente identifica aí algumas coisas que eu gostaria de levantar muitas já citadas pelo Oscar mas o fato de que foi apresentado pelo Marcelo que nós vamos ter aí um investimento de 15 bilhões em P&D e o conteúdo local ainda não referencia a inclusão de P&D dentro da sua análise ou seja nós estamos falando de conteúdo local que é produtivo onde a gente fomenta uma indústria produtiva mas deixa a inteligência dessa produção fora do nosso país porque a gente está incentivando a vinda de empresas de fora para cá para produzirem aqui e elas mantêm essa capacidade de desenvolvimento lá fora no momento que termina ou se diminui a compra desses itens no país elas acabam indo embora e o país perde a inteligência de desenvolvimento então a formação dos nossos engenheiros gostaria de agradecer muito pela capacidade de inclusão do P&D dentro dessa característica do conteúdo local o Oscar comentou aqui para a gente da capacidade de desenvolvimento ocioso que se existe e aí eu falo pela indústria da Autos que é a nossa empresa que é estratégica sobre aspectos de controle que trabalhou nos últimos seis anos desenvolvendo pessoas desenvolvendo tecnologia essa tecnologia quando oportuno a partir da regra do Ministério de Minas e Energia que foi a contratação do conjunto de oito plataformas onde foi aplicado um conteúdo local evolutivo foi dada a oportunidade para a indústria nacional e a Autos foi lá e conseguiu conquistar esse espaço hoje a gente tem a continuidade de contratação de plataformas onde mudou-se a regra se alterando onde esses itens foram avaliados percentualmente de forma diferente o que perdeu o condicionamento do conteúdo local fazendo com que a gente ao longo desses últimos anos está tendo uma dificuldade de expor a nossa capacidade uma vez que a gente tem preço tem conteúdo local e tem prazo isso aí pode ser um problema a ser visto na alteração da lei enfim acho que esses pontos aí são relevantes para a nossa discussão e eu acho que a gente deve manter a continuidade dessa discussão para que se conclua essa capacidade aí de termos a falasse alteração de lei ou alteração do regramento forma de contratação forma de contratação isso é estabelecido pela operadora pela operadora e pelo e-persista que é a continuidade da contratação alô francisco tu estás inscrito não sei se não não é francisco cd não tá fernando siqueira boa tarde senhoras e senhores deputados eu queria fazer a pergunta para a mesa é o seguinte em 1974 o presidente Geisel fez um decreto permitindo que a Petrobras comprasse no país equipamento para o setor petróleo com até 100% de preço em relação ao internacional em 1991 o presidente Collor deu uma derrubada nas tarifas de importação eliminando essa vantagem que o presidente Geisel estabeleceu em 1995 Fernando Henrique eliminou a diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro e em 1998 emitiu o decreto Repetro 3161 que isenta as empresas estrangeiras de imposto de importação e não isenta as nacionais então nós temos hoje a seguinte situação empresa brasileira é qualquer empresa que esteja estabelecida no Brasil então a GE por exemplo nesse período do presidente Geisel a Petrobras repassando tecnologia chegou a propiciar a criação de 5 mil fornecedores brasileiros competindo internacionalmente no estado da arte essas providências do Collor reduzindo as tarifas de Fernando Henrique eliminando as diferenças emitindo o Depeto matou essas 5 mil empresas nacionais então hoje comprar no mercado conteúdo local não significa empresa de DNA brasileiro qualquer empresa estrangeira que aqui esteja com um escritório por exemplo é uma empresa brasileira o presidente Lula chegou a fazer uma medida provisória dando permissão para comprar com 25% de diferença mas isso equilibra só a diferença de imposto que as nacionais não tem isenção enquanto as estrangeiras tem então a pergunta é qual é o incentivo real para que a empresa de DNA nacional a empresa genuinamente brasileira recupere as condições reais de competição chamando atenção para o companheiro que falou ainda há pouco um país sem empresa nacional e tecnologia própria jamais atingirá qualquer desenvolvimento obrigado Fernando vamos a duas três últimas inscrições eu estou muito flexível aqui já havia encerrado mas não vamos perder aqui a oportunidade de ouvir as manifestações do Paulo Sérgio de Almeida Galvão da Bini próximo Alô Alô Deputado agradeço a oportunidade eu queria fazer um pequeno comentário de algumas incoerências que são eu acho que essa participação dessa casa é fundamental nesse processo porque algumas questões que precisam ser precisam avançar o Antônio Guimarães do IBP quando estava começando sua exposição justificou uma dificuldade de aquisição de máquinas e equipamentos pela distância da operadora para os demais elos da cadeia produtiva porque o modelo hoje de gente no país é a compra por pacotes fechados ora 80% das nossas empresas não só no meu setor mas em vários é de pequenas e médias como é que uma pequena e média empresa brasileira vai oferecer um pacote fechado à operadora ela tem que ter algum instrumento que viabilize essa participação dela nessa integração que o elo seguinte ao da operadora tem que fazer se não ele traz o pacote fechado de fora para gerenciamento é melhor o custo é mais barato é mais fácil conduzir isso mas e a nossa política de conteúdo local onde é que fica o próprio Botelho quando falava pelo IBME chamou a atenção para que depende da operadora para que esse envolvimento da cadeia produtiva e o representante das operadoras diz que a gente está distante dessa cadeia produtiva então isso mostra claramente a importância do papel do estado de exercitar esse poder que tem para resolver essa equação senão nós vamos perder pontos de excelência como lá no seu estado o APL de automação que está muito representado aqui pela Autos e pelo Oscar da Federação das Indústrias nós vamos perder isso competências construídas no país e empresas eu estou citando isso um pouco pela provocação da FED apesar de que a Constituição estabelece que a empresa que está aqui é nacional mas essas empresas todas lá daquele APL de DNA nacional como ele colocou então essa é uma questão fundamental para ser pensada nesse aspecto com uma questão e isso passa também por uma outra questão que foi falada por vários painelistas da questão de pesquisa e desenvolvimento e agrega e inovação é preciso recurso para a empresa esse modelo em que o recurso vai para a universidade é um recurso que precisa ser repensado é um modelo que precisa ser repensado porque quem faz inovação é a empresa e uma outra questão final para não me alongar eu vou ter depois o meu espaço próprio é a questão do dessa designação generalizada que os primeiros eos da cadeia fazem de indústria cada segmento industrial tem uma característica própria é uma indústria em si mesma uma característica muito específica quando se generaliza se fala por exemplo não a indústria nacional não tem competitividade mas quais segmentos que não tem competitividade dentro do segmento quantas tem e quantas não tem essa generalização é perigosa e me preocupa nesses fóruns sempre chamar atenção para isso obrigado muito bem vamos a próxima Vandite Sueli Guimarães não Vandite Venoide não Eva Vilma Pereira Marques não inscrição não apenas registro de presença penso eu posso fazer uma pergunta a ANP seu presidente dada a sua alta representatividade aqui em nome dos engenheiros brasileiros eu vou lhe conceder e como a gente teve duas perguntas que não foram formuladas muito obrigado seu presidente primeiro é o seguinte a ANP afirmou que só 4,3% das áreas foram exploradas na realidade eu trabalhei 25 anos na Petrobras e as 29 bacias que ele mencionou foram todas exploradas só que a Petrobras concluiu que só 4,3% dela tem possibilidade tanto é que nos 10 leilões que aconteceram nós anulamos o oitavo mas então nos outros nove nenhuma empresa apresentou proposta para áreas fora desses 4,3% e a segunda pergunta ele diz que a reserva de 15 bilhões deve dobrar nos próximos 10 anos a estimativa do diretor estrela que nós temos em Libra 15 bilhões de barris Franco 9 bilhões Carioca 10 bilhões Iara 4 bilhões Guarac 6 bilhões Tupi 9 bilhões isso dá 53 bilhões de reservas prováveis será que nos próximos 10 anos nós vamos explorar apenas 20% disso nós vamos confirmar como provada só 20% disso muito bem isso posta os questionamentos as intervenções vamos agora uma rodada final então dos nossos convidados quem é que pode ser Dan alô alô primeiramente então vou começar com um questionamento do Davi que falou sobre que melhorias a gente teria no processo de gestão do conteúdo local em vez de governo se eu entendi bem a pergunta nessa direção vou começar falando da minha casa falar um pouco da Petrobras como é que a Petrobras está vendo esse processo e deixo aí a parte da gestão governamental para os colegas da mesa mas a Petrobras ela vê como diferencial competitivo como eu expus o que a gente identifica é que existem ganhos em ter um mercado planejador local estruturado forte e competitivo então a gestão que a gente faz e aí é tanto em uma gestão macro é uma gestão a nível de presidente até uma gestão contratual a nível de engenharia efetivamente a nível de implantação de projeto em cima de curva S e em cima de indicadores objetivos para isso é importante que a gente tenha uma metodologia bem estruturada e assim a gente está fazendo os nossos projetos tanto para abastecimento quanto gás e energia que não exigem certificações de conteúdo local não exigem a metodologia da cartilha como metodologia oficial de cálculo elas estão mesmo assim sendo utilizadas como padrão até para a gente conseguir fazer comparações entre as áreas e identificar oportunidades de desenvolvimento no mercado nacional então entendo que dentro da do que dentro do que a Petrobras gerencia do que ela trata como coordenação como gestão de conteúdo local nós estamos fazendo tanto o objetivo estrutural que é exigir isso no empreendimento como um todo até o contrato atual que é exigido dos nossos fornecedores e dos nossos EPCistas que vão que vão que vão desdobrar dos fornecedores conteúdo local com níveis mínimos multas específicas e necessidade de certificação aqui eu faço um parênteses também para falar um pouco sobre os estaleiros fabricação de sondas de FPSO como tem uma representatividade muito grande desculpe uma representatividade muito grande na revitalização dos estaleiros nós estamos fazendo um trabalho um pouco mais aprofundado nessa área em que na assinatura com os nossos com as empresas que serão afetadoras dessas embarcações e aí eu cito como exemplo a Sete Brasil nós temos não idos somente a Sete Brasil para verificar o planejamento o plano de conteúdo local que eles estão pretendendo realizar mas também vamos em conjunto com eles aos estaleiros e ao nível dos fornecedores então hoje a gente tem um mapeamento bastante fiel do planejamento da estrutura que eles montaram para atender o conteúdo local exigido para a NP e exigido pela Petrobras que por vezes ainda complementa alguns itens que a NP não visualiza então a nossa iniciativa lá é tratar esse assunto não como uma exigência de governo não como uma exigência de contrato e sim como uma geração de um diferencial competitivo para a estratégia da companhia a intenção é que isso não se torne uma obrigação isso se torne um benefício para a indústria esse é o foco que a gente tem tendado ao assunto conteúdo local obrigado Dan próximo Marcelo bom dia a todos vou começar pela demanda da EPET senão vou acabar esquecendo anotei fiz algumas anotações aí a gente faz aquela anotação diagonal assim daqui a pouco você esquece bom a NP é uma situação instituição é uma realidade instituição sólida que foi constituída em 97 começou operacionalmente a partir de 98 em 2005 ela assume começa a assumir o seu corpo de concursados eu sou concursado fiz concurso ao servidor da república então hoje a realidade nós estamos buscando a excelência não temos o direito de achar a gente tem o dever de saber então hoje o banco de dados de exploração de exploração e produção BDEP da ANP está sob gestão da ANP e os dados sobre atividades em bacias sedimentares o percentual de área ativa seja em atividade de exploração e desenvolvimento da produção e produção gera aquele número que eu mostrei de fato existe o contexto muito mais do que o número é mostrar o seguinte olha a área é pequena existe um potencial elevadíssimo no futuro eu confio no número que eu apresentei até porque se eu não estaria aqui iria ser a diretora Magda Chambriar que iria apresentar esses números ninguém vai passar um número para a diretora Magda apresentar que não seja um número altamente sustentável sobre a estimativa de produção desculpe sobre a estimativa das reservas justamente esse também é um número que vem da área técnica é um número extremamente cauteloso conservador que vem demonstrando a previsão da confirmação das reservas que foram descobertas então se o senhor repara bem há uns dois anos as reservas provadas do Brasil eram na ordem de 14 bilhões mas o campo de Lula foi declarado era o bloco de Tupi foi declarado comercialidade no finalzinho de dezembro de 2010 para 2011 nós estamos caminhando para o finalzinho de 2012 para 2013 e a parte incorporada desse campo de Lula que tinha uma previsão entre 5 e 8 bilhões a parte apropriada foi mais ou menos 1 bilhão então a gente saltou de 14 para 15 então quando a gente fala quando a agência fala de previsão de reservas isso tem que ser um número muito cuidadoso tem que ser um número exposto com uma cautela muito elevada isso envolve uma série de empresas potencial de investimento etc e isso tudo tem que ser muito bem avaliado a gente sabe que existe um potencial mas a gente vai marcando em cima das informações que vão chegando de forma concreta então os 15 bilhões a explicação é essa bom desculpa tem mais essa foi só a oitava tem a primeira a sétima então vou começar pela mais fácil BNDES avança o sentido da coordenação mais efetiva de políticas de conteúdo local eu acredito que o plano Brasil Maior ele vem refletindo agora essa governança institucional do tema conteúdo local não só do tema conteúdo local mas tantos outros temas de interesse no país o tema de conteúdo local ele compõe um segmento de um comitê de um dos 19 comitês executivos que existem dentro do plano Brasil Maior talvez fosse interessante trazer um representante do MEDIC para fazer uma exposição de como que está estruturada a governança do tema conteúdo local quais são os debates que estão ocorrendo dentro desse esforço do comitê executivo de petróleo e gás e indústria naval e do comitê de competitividade que existe dentro desse comitê de petróleo e gás e indústria naval então o plano foi constituído esse comitê operacional foi constituído no finalzinho do ano passado começou a trabalhar no início desse ano então eu acredito que de 2005 para cá quando foi fundamentalmente colocada as regras de conteúdo local a partir da sétima rodada é a primeira vez que eu vejo uma movimentação institucional no sentido de criar uma governança olha só vamos ver quais são os players quem são as figuras que compõem esse quebra-cabeça vamos ver quais são os temas pertinentes quais são os problemas e vamos gerar as soluções necessárias então acho que esse é um ambiente bastante favorável para que isso ocorra pergunta da Fiergs eu vou associar uma parte da pergunta da Fiergs a pergunta também da Autos e a colocação da Abine existe uma questão comercial que vem se demonstrando prejudicial para a evolução do conteúdo local mas é uma questão comercial o modelo de contratação da Petrobras como que ela aborda o mercado como é que ela vai por que ela adota essa estratégia eu acho que isso vocês principalmente devem discutir não é minha praia agente regulador ele não vai atuar nessa área mas é importante mostrar para vocês alguns resultados algumas consequências do que está acontecendo nos últimos quatro cinco anos de que forma os modelos de contratação podem ser otimizados no sentido de favorecer uma estratégia a questão de componentes de equipamentos também reflete essa questão do formato de encomendas se você tem um pacote agora por que é pacote fechado vamos lá na origem porque a gente não tem engenharia básica o cara compra uma talvez na minha opinião o principal o principal o cara vai lá compra um pacotaço fechado tornique caixa preta e aí a gente aí fica complicado agora por que que é assim então acho que a gente tem que entender o que está acontecendo e gerar os mecanismos necessários para inverter essa temática vamos gerar um ponto de inflexão não estou dizendo só que a engenharia básica é uma ponta do quebra-cabeça importante existem outras coisas a questão do conteúdo local competitivo também foi levantada pela ABM eu gosto muito de usar a palavra conteúdo local estratégico qual é o conteúdo local estratégico aquele segmento tem que ter para ser competitivo para gerar efeito multiplicador e para atender a demanda do operador do projeto daquele que gerador de demanda qual é o conteúdo local estratégico então cada setor vai ter o seu não adianta a gente colocar 90% exemplo 90% é exigência que está posta aí para contrato de partilha engenharia básica então hoje a gente tem zero para os replicantes ou a engenharia básica veio da Suécia então como é que a gente salta de hoje que é zero para 90 em 2014 em 2016 não vai saltar para 90 não vai saltar mas é preciso que salte para alguma coisa 25% aí depois a gente vai elevando isso a gente tem que criar os mecanismos e o cenário favorável para que isso aconteça senão a gente vai colocar 90 e a Petrobras vai pagar 100% de multa e aí a gente também não vai conseguir colocar o efeito multiplicador dentro da cadeia vamos lá autos colocou um ponto importantíssimo de fato hoje a metodologia de medição de conteúdo local da cartilha ela não exprime diretamente o valor tecnológico agregado daquele equipamento daquela solução que está sendo comercializada ele mede indiretamente seria interessante explicitar isso de alguma forma vamos discutir agora falar colocar a ideia de que não é medido também não é razoável porque a sua engenharia ela consta no seu preço de venda e que hoje é considerado conteúdo local agora se a gente está buscando um aprimoramento e o conhecimento é estratégico como é que a gente dá um destaque para isso daí mas é para fazer em tudo quais são os setores estratégicos que a gente vai buscar essa diferenciação acho que você tem que aquela velha questão da isonomia tem que tratar de forma igual aqueles que são iguais e tratar de forma diferente aqueles que são diferentes então esse é um ponto interessantíssimo para a gente colocar a mesa pergunta do doutor deputado Ronaldo Zuc como alavancar a participação como incrementar a participação da indústria local em fornecimento de equipamentos de não só elevado valor mas elevado grau tecnológico turbinas grandes compressores grandes bombas sondas árvores de natal sistemas de automação que estão relacionados a esses equipamentos respondendo a sua pergunta deputado primeiramente esses equipamentos esses segmentos industriais eles são segmentos importantíssimos que devem ser observados de forma diferenciada isso está apontado no foco que o estudo da Unip fez isso está apontado no foco que o estudo do IBP mostrou isso está apontado na questão do valor agregado do investimento que o próprio Promip demonstra isso está estruturado na análise de todos esses estudos que a INP entregou para a diretora Magda então é preciso dar foco para esses pontos que são interessantes automaticamente se a gente der foco para a estruturação de um projeto de sonda de perfuração olha o tamanho do poder multiplicador que isso vai gerar toda sonda tem um módulo de compressão ela tem um módulo de geração ela tem um sistema de automação avançadíssimo como é que a gente traz isso para a seara do conteúdo local vamos ter que observar mecanismos muito incentivadores eu acho que a multa ela é uma consequência quando você não atinge um resultado apesar de todos os incentivos ela não pode ser encarada como a multa por sessão ela não deve ser encarada como incentivo ela é uma punição numa excepcional olha tem uma cesta de incentivos aqui você não conseguiu então você vai ser multado mas é preciso então justamente a gente apostar no plano Brasil maior na integração desses incentivos na visão das potencialidades e gargalos desses segmentos para poder aí sim chamar a indústria e falar olha indústria seja você fornecedor seja você operador não deu não conseguiu então aqui tem uma multa mas simplesmente jogar a multa como efeito indutor é complicado se eu esquecer de alguma coisa me perdoem e reforcem aí que eu volto a responder tá ok muito obrigado eu gostaria de aproveitar começando pela pergunta que foi feita pelo BNDES que eu acho absolutamente fundamental a questão dos avanços das políticas e uma coordenação de política e essa pra mim a institucionalização disso começa pelo diálogo e esse aqui nós temos um fórum propiciado aqui pela pela câmara que já está justamente trazendo todos os elementos da cadeia pra cada um colocar as suas visões de quais são as dificuldades pra que a gente possa buscar soluções eu costumo dizer o seguinte se você vai ao médico ele não sabe o problema ele te dá um antibiótico de espectro geral ao invés de resolver o seu problema ele pode te matar então a gente costuma muito essas discussões de antibiótico de espectro geral a gente tenta ter uma solução que resolve tudo mas se a gente não entender o problema que a gente está tentando resolver é muito difícil saber por que que temos um problema então na medida que a gente senta aqui começa a entender as discussões que estão acontecendo e a perspectiva de cada ponto de vista então seja do ponto de vista do operador seja do ponto de vista do supridor seja do ponto de vista do governo aonde é que nós queremos chegar e como nós podemos integrar todas essas visões pra que a gente possa resolver o problema aí sim nós vamos conseguir realmente avançar uma agenda e eu costumo dizer o seguinte quer dizer certos segmentos tem problemas específicos então o que funciona para um segmento não necessariamente funciona para o outro segmento o que nós deveríamos fazer na medida em que a gente tem foco e a gente entende quais são as questões que a gente quer resolver e qual é o valor que a gente quer agregar a partir de um foco nós deveríamos uma vez que esses setores são elencados pegar cada segmento depois de uma análise macro fazer o que eu chamo de uma análise micro é vertical você vai pegar o microscópio já que você quer que aquele segmento se desenvolva e tentar entender exatamente porque que não está acontecendo porque eu sempre digo o seguinte existe esse debate do conteúdo local e parece que se coloca de uma forma que o operador não quer comprar conteúdo local o Dan colocou muito bem e eu sempre digo o seguinte conteúdo local é um ótimo negócio mas o conteúdo local o operador não faz conteúdo local ele compra a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte se existe um segmento que é importante e é relevante por que que o conteúdo local não está sendo comprado se o operador quer comprar e o fornecedor quer vender alguma coisa nesta relação entre operador e fornecedor não está funcionando então a gente tem que pegar o microscópio e tentar olhar por que que esta relação não está se estabelecendo então é aí que eu vejo a oportunidade de fóruns como este que a gente possa sentar e explicitar e tentar entender o por que que isto não está acontecendo então para mim esta visão da institucionalização é o diálogo que está sendo propiciado por esta casa eu gostaria de citar alguns casos quer dizer que foram citados aqui como uma questão de cadeia quantos elos a gente consegue cobrir da cadeia logicamente na medida que a gente tem um diálogo cada um de nós tem um business eu como operador o meu business não é na verdade desenvolver fornecedores é alguma coisa que eu faço como uma extensão da minha da minha operação mas a minha especialidade aquilo que eu me especializo para ser o melhor é procurar o petróleo eu tenho que ser muito bom para achar porque é muito competitivo esse ambiente eu faço eu tenho que fazer o desenvolvimento mais competitivo porque senão eu não sou competitivo contra as outras empresas este é o meu business a este business eu agrego outras atividades que são inerentes como desenvolvimento de fornecedores e tal que nós buscamos fazer e a gente tem que interagir para poder maximizar esse valor então se eu compro de um fornecedor de módulos um equipamento eu não faço módulos eu preciso que alguém que seja um especialista em fazer módulos os faça com a capacidade e a competência que eu preciso no desempenho desse equipamento e esse fornecedor se ele vai a cadeia e o que a gente tem que entender porque que ele vai a cadeia onde eu passo a não ter controle e ele não está comprando da cadeia nós temos que sentar de novo e tentar entender porque dentro desse negócio ele não atinge a cadeia porque começa a ir além da minha capacidade de exercer a pressão para que ele possa ter um limite até onde se vai eu vou só colocar um elemento que é importante para vocês entenderem quando você compra um equipamento você tem uma garantia de performance do equipamento se você exige que naquele equipamento o fornecedor passe a comprar equipamentos que você determinou ele volta para você e diz o seguinte tá bom mas a garantia de performance deixou de ser aquela que eu originalmente te colocava então tem uma questão comercial que o Marcelo colocou muito bem que faz parte desse processo nós podemos melhorar? Podemos mas nós temos que trabalhar juntos para entender porque que esta cadeia não funciona e não adianta a gente ter adensar uma cadeia se faltarem elos da cadeia você não consegue adensar elos quando tem buracos neste elo a partir daquele elo que falta o que vem depois daquele elo é muito difícil de adensar então nós precisamos tentar olhar também como funciona esta cadeia e atacar um a um os problemas para que a gente possa desenvolver uma cadeia que funcione como um todo então eu acho que é este diálogo e estes os desafios que nós estamos enfrentando e com a possibilidade dessa oportunidade que está sendo apresentada que eu espero que nós possamos aproveitar para juntos tentar nos entender e construir aquilo que vai fazer com que a gente possa maximizar como nós discutimos esta política no Brasil agora é uma política que eu diria tripartite sem as três pernas é que nem uma cadeira não para de pé é governo o governo tem um papel importante como indutor e o governo é que induz o desenvolvimento da indústria tanto do operador quanto do supridor é o operador que traz a sua demanda como indutor do crescimento do mercado e é o fornecedor que tem que investir para que esse fornecimento aconteça se este tripé não acontecer o nosso conteúdo local não vai parar de pé obrigado deputado Obrigado Antônio Zé por favor Bom vou tentar responder algumas das perguntas que foram feitas e que ficaram ao meu ver não foram completamente respondidas primeiramente queria chamar a atenção para o plano Brasil Maior o plano ele tem os focos principais é desenvolvimento de fornecedores inovação pesquisa e desenvolvimento acredito que uma boa gestão dentro desse plano pode complementar de forma bastante eficiente os os gaps que a gente está apontando aqui que acontece com relação a política de conteúdo local específica dos contratos repetivamente muitos dos senhores participam dos fóruns de discussão e efetivamente coisas vêm acontecendo então se discute os regimes se discute uma série de outras coisas foi introduzido agora assinado pela Petrobras BNDES Nova Petro que tem um foco bastante interessante que pensa na indústria nacional com DNA como se está dizendo aqui esse é um ponto que realmente nos preocupa lembrando que a política de conteúdo local ela não faz distinção como foi dito aqui a empresa nacional é aquela que está instalada aqui produzindo seu bem seu serviço aqui não tem essa distinção eu vou ter conteúdo local aí de qualquer maneira sendo ela com DNA nacional ou não tá então pode ser um fato perverso pode ser um fato perverso mas acontece que a gente está gerando emprego está atendendo as necessidades da indústria à medida que elas vêm se instalando e é lógico que a gente gostaria que a indústria nacional com DNA nacional fosse mais agressiva que entrasse mais de cabeça no processo mas cada um tem as suas limitações e a gente tem que respeitar isso mas lembrando que a indústria operadora vai precisar desses bens e serviços e aquele que fornecer acontecerá por meio dele não tem outra forma de acontecer efetivamente nós estamos sim olhando para a indústria com DNA nacional como foi dito aqui e algumas coisas já vêm sendo discutidas dentro do plano Brasil maior com este entendimento com relação a pesquisa e desenvolvimento a gente espera que tudo isso possa ser agregado dentro de políticas específicas que podem sair a partir do plano Brasil maior não me parece um pouco complicado você abrir mais do que a gente já vem abrindo na política de conta local dos contratos especificamente porque realmente nós tentamos ali avançar o máximo dentro da cadeia de fornecimento e isso tem seus prós e seus contratos efetivamente a gente vem nesse dueto aquilo que eu falei da política do cobertor curto quando você faz para um lado você descobre o outro então a gente procurou ter um equilíbrio a eternização ali a gente acha que ela tem uma abrangência suficiente nós já tivemos propostas de aumentar aquela eternização propostas de diminuir a eternização e para os dois lados e a gente se mantém firme naquele processo que aquilo ali a gente entende que é importante que precisa ser colocado com relação ao repetro lembrando que o repetro ele foi sinalizado no governo Fernando Henrique Cardoso tinha um objetivo muito objetivo que é a gente precisava atrair investimentos aqui para o Brasil está certo então o repetro ele veio nesse sentido a Petrobras entrou num processo de competição uso o repetro pra caramba entendeu e a política de conteúdo local quando ela entrou no processo da forma como a gente instituiu em 2005 ela passou a fazer um contraponto ao repetro bastante interessante porque o repetro ele não só possibilita a importação como tem um processo que a gente chama de importação ficta que você produz no Brasil ele sai fictamente do país e volta isso tudo é repetro e a política de conteúdo local foi importante porque como você independente se ele sai e volta você consegue saber se o cara tem conteúdo local ou não então independentemente disso você pode fazer todo o processo e você continua ainda contando como conteúdo local e isso em parte estancou vamos dizer assim aquele processo forte de uma importação de tudo você importava do papel higiênico você vê o pacote pronto como se diz o seguinte quando você compra a plataforma ela vem inteirinha até mulher de cafezinho vem com a plataforma então é um negócio assim realmente é bastante importante todos esses regimes como eu coloquei aqui todos eles estão passando por algum tipo de 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 modificação em breve tá todos eles vão ter que pensar em conteúdo local todos eles vão ter que pensar em inovação da mesma forma que eu mostrei ali dos fertilizantes você tem direito ao regime desde que você mostre que você trouxe esse tipo de contribuição ao país tá e isso é uma coisa que é comum tá se você vai na Noruega Noruega é assim suspende o imposto de renda lá os impostos lá são maiores do que os nossos aqui mas assim se você traz esse tipo de contribuição à indústria você tem esse tipo de você suspende o imposto de alguma maneira você trazendo esse tipo de contribuição em contrapartida então esse modelo nós vamos estar trazendo para todos os regimes que hoje estão colocando lembrando que a política de contato local é que realmente deu um pelo menos deu um equilíbrio com relação ao repeto que realmente estava bastante elevado eu acho que não sei se ficou mais alguma coisa obrigado José senhor deputado eu posso se tu amei ter que ser breve eu prometo ser breve sem dúvida nenhuma porque eu cometi aqui um equívoco eu respondi só a primeira pergunta e eu entendi que a mesa ia responder a sua primeira pergunta e a gente ia responder por perguntas bem primeiramente eu quero parabenizar aqui o Rio Grande do Sul seu posicionamento suas observações eu vou me ater a essa região aqui na verdade as empresas de eletroeletrônica que como a Autos também se posicionou e informar que a gente tem alguns a política de conteúdo local para eletroeletrônico não está no pior dos mundos não nós temos alguns resultados já satisfatórios que foram realizados aí nos últimos anos né a própria Autos que se posicionou e colocou aqui um resultado de desenvolvimento de um sistema está ociosa com muita capacidade quer produzir mais que era 0% de conteúdo local em algum tempo hoje já consegue ter algum nível de fornecimento inclusive alto nível de fornecimento alto nível de conteúdo local então parabenizo deixo registrado quanto a essa parte de P&D no controle de conteúdo local eu concordo aí quando o Marcelo Marfro coloca que essa questão já é vista de alguma forma e até inclusive tem aí algumas sugestões inclusive pelo IBP de ter essa parte de P&D na verdade parte de investimentos toda sendo revista com a questão de revisão da resolução então a gente entende sim que é uma boa prática se a gente conseguir reverter os investimentos em prol da indústria inclusive com a participação de geração de inovações o Paulo Dabini comentou sobre a participação especial sobre a utilização de verbas que hoje são necessariamente direcionadas para universidades na verdade que possam inclusive continuar sendo direcionadas para universidades mas com geração de inovação e inovação eu digo produtos então ações que realmente investimentos que realmente gerem produtos finais que haja venda que haja uma negociação de compra e venda no final do desenvolvimento na verdade na criação de equipamentos e bens e serviços com relação aqui a questão do Fernando Siqueira aqui da EPET que ele comenta aqui um um brilhante histórico de como foi a evolução do Brasil aí e lá no governo Dazel para ver que era 100% de eu vou chamar aqui sem grande impacto aqui de reserva de mercado 100% de reserva de mercado para a indústria nacional e o que a Petrobras entende hoje é que isso não cabe mais isso inviabiliza investimento o nível de 276 bilhões de investimentos que nós temos hoje a necessidade de arrecadação de capital em todo da onde a gente conseguir gerar inclusive a Petrobras tendo seu plano de negócio uma política de desinvestimentos para que a gente consiga realmente gerar caixa para efetivamente realizar os investimentos que são prioritários se a gente imaginasse pegando o do governo Dazel pegando o exemplo mais radical claro se a gente imaginasse o dobro do investimento nacional que nós teríamos e a Petrobras investe ativamente em compras no mercado brasileiro o resultado disso seria a inviabilização de determinados projetos na verdade a gente não estaria incentivando a indústria nacional a gente estaria a gente estaria desincentivando a indústria nacional ao passo de que a gente teria um sobrepreço de investimento e isso inviabilizaria alguns projetos o valor de 236 bilhões a gente entende hoje a gente não as agências de avaliação de risco entendem hoje que é um limite para o investment rate então se a gente aumenta esse valor ao nível que o conteúdo local que é exigido a gente estaria na verdade diminuindo nos projetos percebem então a gente entende isso como a gente segue a legislação a legislação ela é soberana a gente vai seguir efetivamente a legislação que foi estruturada porém a gente entende uma política de sobrepreço uma política de reserva de mercado como não satisfatória para a indústria mas danosa o que a gente tem que verificar não é no processo de venda é no que fazer para que essas empresas sejam competitivas é atacar as variáveis que fazem a indústria nacional não ser competitiva em determinados segmentos ressalto também que o nível de conteúdo local dos empreendimentos da indústria petroligais não são baixos os menores índices de conteúdo local que a gente tem atingido superam 60% de conteúdo local o que não é um índice pouco representativo nós temos alguns empreendimentos nossos índices que superam 95% de conteúdo local cita os gasodutos então é claro assim como cada indústria é uma indústria cada empreendimento é empreendimento e generalizar é um risco em qualquer uma das em qualquer uma das dos casos internamente a companhia o que nós temos feito é estudar cada tipo de empreendimento cada empreendimento efetivamente cada empreendimento que tem um entre aspas CPF em que o conteúdo local é calculado exclusivamente para ele e esse cálculo é feito em cima de lista de bens e serviços então objetivamente cada empreendimento ele é um empreendimento único e que tem avaliação de fornecimento nacional calculado objetivamente eu dou exemplo aqui de um ponto de entrega que a gente já tem aí alguns empreendimentos desse tipo calculados em que eles variam entre 85% e 95% de conteúdo local a depender da característica do ponto de entrega então a lista de bens e serviços que compõem aquele ponto de entrega varia tanto que é um empreendimento basicamente padronizado mas os equipamentos que requerem por tamanho ou por aplicação podem variar entre 85% e 95% de conteúdo local então cada contrato que a Petrobras leva a mercado leva a mercado com o conteúdo local calculado em cima de bases em cima da lista de bens e serviços em cima de base de competitividade da indústria ok bem com isso aqui eu fecho a fala obrigado obrigado Dan obrigado Zé Botelho obrigado Marcelo obrigado Antônio pelas contribuições aqui se costuma dizer que quando se consegue manter o quórum das reuniões é porque a qualidade do debate está sendo boa eu espero que a gente consiga manter o quórum na segunda mesa que será coordenado pelo meu colega deputado e queria propor que a gente encerasse agora retomando as atividades às 14 horas pode ser com a segunda mesa que vai discutir então os resultados da política de conteúdo local nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural para a indústria com a participação dos representantes do setor produtivo nacional muito obrigado e encerro os trabalhos desta primeira mesa a gente do setor de petróleo que vai discutir o setor do setor de petróleo e o setor de petróleo o setor de petróleo